Olá, eu sou Gustavo Campello. Opa, eu sou o Dan e nós somos animais. Pessoal, estamos hoje com um episódio muito bacana. A gente tá aqui com a Andrea Ribeiro, da Chácara Ribeiro. Ela é treinadora de cães desde 2009 e atleta de canicross há quatro anos. E a gente vai bater um papo hoje sobre mushing, que nem sabia que existia, nem sabia o que significava, canicross e bikejaring. Então, aguardem, assistam. E se você gosta de cachorro, gosta de esporte com cães, esse episódio vai ser animal. Andrea, muito obrigado pela presença. Que bom que você tá aqui com a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite, gente. Eu tô felicíssima de estar aqui conversando um esporte tão gostoso e tão maravilhoso que é o canicross. Muito legal. Eu já queria que você começasse falando essa história aqui que é, mushing, que eu nunca tinha ouvido falar, com o canicross, com o bikejaring. O que que é? Pro pessoal já entender e começar a curtir e começar a seguir o nosso vídeo até o final. Então, eu vou falar do início do canicross no mundo. Começou em 1982. Tinha um rapaz na França, inclusive ele é um veterinário chamado Dr. Guili, que em 82 ele tinha cães de trabalho, de mushing. O que que são cães de mushing? São cães que tracionam trenó. Então, são cães de trabalho que tracionam trenó, o equipamento que o tutor dele tava precisando que eles trabalhassem. Então, veio o inverno, os cães estavam trabalhando, veio o verão, a neve foi embora. Como que ele ia continuar dando atividade física pra esses cães de trabalho que precisam de atividade? Então, ele fundou o canicross. Ele começou a praticar o canicross com os seus cães pra manter a saúde física e mental dos cães lá na França em 1982. Aqui no Brasil é um pouco recente. Aqui no Brasil chegou em meados de 2010. A gente não sabe exatamente quem foi que trouxe pra cá o canicross, mas em 2010 é que começou esse movimento que só vem crescendo até hoje. E aqui pode ser o esporte mais popular do mundo com cães. Correr com o seu cachorro. Então, o pessoal que tá em casa nunca ouviu canicross. O que é o canicross exatamente? Então, é correr com o cachorro simplesmente? Como que é? Tem regra? Enfim, me conta. Não é somente correr com o cachorro. Em primeiro lugar, você tem um cãozinho, você quer praticar canicross com ele? Leve ao veterinário, ele precisa ter um cheque do veterinário dizendo que pode correr. Ok, seu cãozinho pode correr. Então, existem regras rígidas no canicross. Porque o canicross é uma corrida com o seu cão. Então, você unida o seu cão através de equipamentos num terreno cross country. Então, precisa ser um terreno apropriado pro seu cão correr. Não é você colocar no seu cachorro uma guia de pescoço, segurar a guia na mão e sair correndo no Parque de Ibirapuera. Não, isso não é canicross. Muita gente começa assim, né? Muita gente inicia assim por não. E vai aprendendo. Exatamente. Eu mesma comecei com um passeio, passei um pouco mais rápido. Já corri no Ibirapuera com o meu cachorro com a guia que eu tava. Sim. Então. Mas isso não é canicross. Sim, certo. Mas nem mesmo o peitoral normal. Tem que ser o peitoral específico, né? Você pode começar assim com uma peitoral H. Porque quando você começa a praticar o canicross, criam-se músculos nos seus cães. Então, se você adquire um arnês, então vamos lá. O canicross, então, é a corrida com o cachorro. Você corre no ritmo do seu cão. Então, o seu cão é que vai editar o ritmo. Ou você corre menos que o seu cão e ele vai te puxando. É. É. Você abre os braços e vai. Ah, porque se ele tá te puxando, acho que a gente não consegue correr igual um cachorro, né? Nunca. Então. Eu pratiquei bike journey. Na semana passada, com o meu cachorro, ele chegou a 42 km por hora. A gente nunca vai chegar nessa velocidade correndo. Uau, 42 km por hora. Ele que puxava bike. Na verdade, eu não deixei ele puxar. No bike journey, a gente pedala e faz com que a guia fique ovalada. Que que era descida? Não. Era no reto e na subida. Nem de bike ele chegou a 42 km por hora. Então, o cachorro é liquidito o ritmo. Ele tá sempre à frente. No canicross, você não vê cachorro atrás e o humano na frente. E isso precisa ser ligado a equipamentos apropriados. Então, o cachorro usa um equipamento de tração que a gente chama de arnês. Aqui, popularmente, no Brasil, chamado de arnês. Andréia, não tem o arnês. Você pode correr de peitoral H. O que que é importante nisso? É preservar as articulações do seu cão, porque ele vai puxar por aqui. Então, você não pode ter nada forçando aqui nele, porque no final da corrida ele vai tá assado, ele vai tá machucado. Pra não ter impacto nisso, porque o cachorro vai tá correndo à frente e vai tá puxando. Então, a gente usa uma guia elástica. Essa guia elástica é unida no cachorro e em você através de uma cinta. A gente corre com uma cinta que parece uma cadeirinha descalada. Então, a gente unindo o arnês, a guia elástica e a cinta, o cãozinho à frente, numa pista que a gente gosta de chamar de cross country ou trail, uma pista que seja bacana pro seu cãozinho correr, isso é canicross. Agora, essa cinta, ela tem uma distância mínima e máxima permitida? Tem, tem sim. Pela ICF, que é a International Canicross Federation, é um órgão que regulamenta, tem regras de um metro e meio até dois metros e meio no máximo esticada. Então, você comprou uma guia elástica, você estica ela, chegou até dois metros e meio, ok. E quanto que ela é? Se você comprou uma guia de um metro e meio, quanto que ela estica? Meio metro, um metro? Ah, depende. Depende muito da guia. Que nem a guia que eu utilizo, ela tem um metro e duzentos, um metro e trezentos, esticada ela chega a dois e quatrocentos. Ela quase dobra? Sim, ela quase dobra. Tá. E tem diferença? Você tem uma guia mais curta ou mais longa? Tem. Tem uma diferença na parte de ele te tracionar na corrida. Então, uma guia mais longa, a guia ela vai estar um pouco mais baixa, vamos dizer assim, porque vai estar unida lá no final da cauda do cachorro, da costela, né? E você corre melhor porque a tração é mais embaixo, foge um pouquinho da lombar. A guia é um pouco mais alta aqui, mas isso não significa que você não vai poder correr. Você pode correr de um metro e meio até dois metros e meio. Vai diferenciar sim, pouca coisa. Isso aí diferencia aqui se essa pessoa é mais profissional, assim, mais competitiva, ou se a altura da pessoa e tamanho do cachorro? Eu acho que tem mais a ver a altura da pessoa e tamanho do cachorro do que a competitividade em si. Tá. Eu acho que pro pessoal entender, acho que é até legal já mostrar uma primeira foto, né? A gente sempre esquece de mostrar no início. Pessoal às vezes reclama. Ou vocês demoram pra contar. É, a irmã demora, tá bom? Vamos colocar uma em foto. Tá, então isso... Aqui não dá pra ver bem a... Põe uma próxima foto, acho que talvez dá pra ver a guia melhor. Bom, é, também não dá pra ver muito, mas aqui então é o arnês. Exato. Essa guia é a elástica e aqui o cinturão, né? Exatamente. E a pessoa adquire isso aonde? Tem na Cobat, na Peça, nas grandes lojas ou só pela internet? Não, não. São empresas especializadas em equipamentos de canicross. Mas não tem loja... Não tem loja física ainda disso. Só na internet. Legal. Calma, estamos chegando lá. Não, mas eu disse, vocês vão ter talvez em lojas que tem tudo. É, talvez... Sabe o que é um perigo isso? Sabe por quê? Por quê? A pessoa colocar qualquer... Compre o equipamento correto e... Não sabe, faz mau uso. Exatamente. E faz mau uso. Aí você vê a pessoa meio dia... Aí só come com várias ferramentas, né? Aí você vê a pessoa meio dia com 35 graus de temperatura correndo no asfalto. Entendi. É difícil. Essa daí é uma guia dupla para correr com dois cães. Legal. Então é uma guia elástica também, porém ela fica dupla para a pessoa que é doida, que nem na foto aí é o meu esposo Eduardo. Você vê que a diferença de correr com dois atletas, por quê? Para treiná-los? É, isso não é competição, né? Isso aí é um treino. Exatamente. Isso daí não é uma prova. Esse daí é um treino. É porque eu estou lesionada e os dois cães precisam gastar energia. Ele aguenta o tranco, então ele corre com os dois. Eu acho que é muito legal a gente voltar no início. Você falou que o francês acostumava na época de inverno os cães puxarem o treino, né? E aí no verão ele não tinha o que fazer, então ele inventou o canicross para isso. E você falou assim, você usou essas palavras, os cães necessitavam, precisavam desse tipo de exercício. O que é importante para o cachorro? Qual a importância desse exercício físico e mental para o cachorro? Porque tem gente que combate isso, né? Fala, não, não, o cachorro está correndo, é um puta exercício, está sacrificando o cachorro, vai lesionar. Então vamos lá, qual que é a importância do esporte para o cachorro? A gente atleta de canicross, a gente já ouviu até que isso são maus tratos. Na verdade é o seguinte, um cachorro de canicross, porque não basta você pegar qualquer cachorro e você falar, eu vou correr com ele. Em primeiro lugar, depois do check-up, você precisa saber se o seu cachorro gosta da corrida. Como existem em humanos, que nem, eu adoro correr. De repente para você, correr não é tão bacana, aí André, eu gosto mais de nadar. Ok, então você vai para a natação e eu vou para a corrida. No canicross, na parte canina, também existe isso. Não é porque você tem um braco alemão que você vai colocar ele para correr, que ele vai correr absurdamente, que ele vai adorar. Não, a gente tem bracos alemães que não são muito fãs da corrida tracionada. Ou não são condicionados, né? Mesmo sendo condicionado, entendeu? Comparando com outros, né? Comparando com aquele que tem o sangue do canicross, que nem um exemplo, o meu cachorro. É um braco alemão. Eu adquiri ele quando ele já tinha um ano e um mês de idade. Ele veio cheio de energia, ele veio cheio de energia acumulada, porque ele não gastava essa energia. A pessoa adquiriu o braco e deixava dentro de casa, porque tem um quintal super grande e achava que o cachorro gastava energia nesse quintal sozinho. Então, ele veio para mim meio agressivo, no canicross isso acabou. Era isso que ele estava querendo. Então, é um cachorro que a única coisa que eu introduzi nele no canicross foi a direção. Direita, esquerda e segue, que a gente precisa ter isso lá. Então, qual a importância de uma atividade física? Seja canicross, seja agility, uma atividade física para o seu cachorro, principalmente junto com o seu tutor. A sintonia que você ganha com eles é absurda. A sintonia de você olhar para o seu cachorro, ele está feliz, fazendo o que gosta. É do cão correr, isso é da natureza deles correr. Eles foram criados para isso, para o trabalho, para a corrida. Para eles caçarem nesse tipo de correr. Sim. Para sobreviverem. É deles isso. Então, assim, você imagina o bem físico que isso faz para ele, mental. E aí, ele olhando para você e vendo que você está atrás, fazendo a mesma atividade que ele. Vocês dois lá, curtindo a natureza, correndo. Esses são os benefícios principais, do meu ponto de vista. Você, como humana, você treina todos os dias? Você é humana? Sim. A gente precisa treinar muito mais. Você vai fazer um dia, você vai fazer musculação. Um dia você vai correr, um dia você vai fazer outra atividade. Corrida, corrida mesmo, eu sozinha, sem cachorro, três vezes na semana. Com cachorro, duas vezes na semana. Então, a gente corre cinco vezes por semana. E o cachorro corre quantas vezes por semana? Duas. E você não corre a esteira nos outros dias? Tem, tem esteira sim. Tem outro tipo de trabalho? Tem, tem. Então, que trabalhos vocês fazem fisicamente com esses cães? Com os cães, a gente coloca na esteira em dias que está uma chuva muito forte, que a gente não consegue ir para fora, apesar que eles amam correr na chuva, a gente que não gosta tanto. Então, a gente coloca eles na esteira, a gente faz trabalho deles correrem mais reto. Por quê? Porque no Canicross é bem interessante que o cachorro desenvolva a corrida reta, porque ele te machuca menos, vamos dizer assim, na corrida. Aquele cachorro que cura... Ele se ou te machuca, ele machuca o corredor. A mim, exatamente. Então, você condicionar o cachorro na esteira a correr um pouco mais reto, porque tem aqueles cachorros que correm meio de lado, isso já te puxa numa lateral um pouco pior, já prejudica um pouco mais o quadril. Então, eu, o que eu faço com os meus cães lá na chácara? Eles fazem esteira, eles fazem atividades cognitivas na chácara, socialização, porque eu tenho uma creche e hospedagem para cães, então, eles fazem socialização com outros cães e trabalham a ansiedade deles. Como que eu trabalho a ansiedade? Eu tenho um doido que adora bolinha lá, a minha dupla adora brincar de bolinha. Então, segura a bolinha, espera ele se acalmar e joga. Isso nos ajuda na largada do Canicross. Quando você vê uma largada de Canicross, é ensurdecedor. É uma coisa assim, chega a ser aterrorizante, porque os cães, eles querem ir, eles querem ir. E a gente fazendo esse trabalho de ansiedade, já deixa eles mais calmos, para quando a gente fazer o Canicross, eles estarem menos agitados, com mais energia, e a gente também. Eu acho, é uma pergunta que eu ia fazer, não agora, mas... Quando a gente vê os melhores cães de Agility, a gente vê que são cães que estão mais calmos antes da largada. Ele consegue estar vendo a pista com outro cachorro competindo, e ele ficar focado no dono. Se o dono estiver na pista com outro cachorro, ele fica louco. Certo, mas ele consegue ver outros competidores, e seu dono está aqui do lado, e ele está focado no dono. Alguns lá tem mais, acho que a maioria está descansando. É, exato. Os melhores são isso, mas a gente vê, de uma maneira geral, eles são bem ansiosos, né? E eu não sei em que grau isso prejudica o esporte, mas eu sei, isso eu não sei dizer mesmo, mas talvez você saiba. Agora, o que eu sei dizer é que essa ansiedade é uma das coisas negativas do ponto de vista de comportamento, de bem-estar, dono demais, pro esporte. Mas esses cães que estão ansiosos na pré-pista, tanto do Canicross quanto do Agility, na vida real eles não são ansiosos. Ok. Aquilo lá motiva muito eles. Então, agora, no Canicross, as competições que eu presenciei, eu participei só de uma competição, mas presenciei outras várias, né? O que eu vejo é que são alguns cães que ficam tão agitados, tão pulando no dono ali, que na hora da largada eles largam até devagar, eles não vão tão bem. Então, não sei, me parece que eles gastam muita energia antes e chega na hora e eles nem conseguem colocar tanta disposição assim, né? Então, assim, é uma coisa que vocês se preocupam, é uma coisa que é falada ou não? Porque isso foi uma coisa que me chocou as primeiras competições que eu vi, assim. Mas aí eram amadores também, né? Então, não sei. Somos soltos, amadores. Não, mas tem... Não sei, mas tem as pessoas que são, assim, quase uma recriação e tem pessoas que estão levando a sério. E que treinam há mais tempo, que sabem melhor. É, mesmo assim, acho que esses cães são agitados, né? Ah, não, agitados são. O que que acontece? Essa agitação é boa, porque ele tá querendo ir. Então, ele vai te tracionar mais. Porém, o que que a gente coloca? Ok, você pode ficar agitado porque você quer correr, isso é bacana, mas foca em mim. Então, a gente coloca essa agitação com foco. Então, ele tá lá, que nem o meu cachorro. Coloca o equipamento nele, ele fica absurdamente louco. Espera ele se acalmar. A gente vai na largada. Ele continua latindo. Porém, ele olha pra frente e olha pra mim, esperando o meu comando. Ele continua querendo ir, mas ele olha pra frente e olha pra mim. Olha pra frente e olha pra mim. Então, a gente controla a ansiedade, a gente não anula porque isso pra nós é bom e a gente introduz o foco. E ele vai correr, em média, quantos quilômetros numa prova? De 2 até, no máximo, 8 quilômetros. Mas eu nunca fiz 8 quilômetros em prova. Então, uma prova é... Provas oficiais de 2 a 8 quilômetros no máximo, mas as provas, elas chegam a 4, 5 quilômetros. O ser humano corre 5 quilômetros com o pé nas costas, imagina um cachorro. Então, mas tá tracionado. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Ele tá tracionando a gente, então ele vai se queimar... Tá bom, mas 5 quilômetros pra um cachorro... Não é nada. É verdade. Ele poderia andar 50 quilômetros. Tanto que nos treinos, acontecem treinos mais longos, não é? Sim, a gente costuma fazer treinões. O que a gente faz? Clipado, que a gente chama equipado no canicross, a gente corre de 5 a 6 quilômetros. Depois a gente desclipa e deixa eles soltos. Mas a gente continua correndo. Eles fazem o triplo, né? Porque eles vão pra frente e voltam. Isso. Vão pra frente e voltam. É como eu quando o cara começa o cachorro. Eu tenho outras curiosidades. Isso é bem legal. Vocês correm aonde? Normalmente as provas são aonde? Interior de São Paulo, principalmente, mas eu já fiz treinos. No mato ou na cidade? Mato. Tá, e se passa uma caça? Aí que é o foco. Passa lá o preá. O que acontece? Vai todo mundo pro lado do preá? E cachorro que gosta de água e a gente corre beirando a represa. É por isso que a gente... Porque essas distrações são complicadas. Muito. São naturais. Sobrevivência dele querer caçar. É por isso o foco. Que você tem que dar o direção. O meu cachorro é um cachorro de aponte. É um cachorro de caça. Você imagina se ele vier que nem... Aparece muito lá. É, aparece muito lá. Uma siriema. Galinha d'água. Passa uma galinha d'água. Na hora que ele tá olhando pra ela, eu falo, segue. Ele sabe que ele tem que continuar seguindo. Então, não é só vestir o equipamento, ir pro meio do mato e sair correndo. Você pode se machucar. Então, você tem que introduzir direção. O meu aprendeu como de direita, da esquerda e segue, segue. Porque na hora da corrida eu não consigo falar direita. Atenção, negócio. Você tá tentando respirar e tá correndo ao mesmo tempo. Introduzir o foco, você sabe que vestiu o arnês, ele vai correr. Agora, se eu tô de peitoral com ele, de passeio, e passo uma galinha d'água, aí ele vai querer ir. Porque ele sabe que ele não tá trabalhando. Que ele tá se divertindo de outra forma. E a isso eu trouxe a duas outras perguntas. A primeira, você falou, eu trabalho lá na chácara, chácara ribeiro, né? A parte de cognição e a parte de sociabilização, porque você tem lá um day care. Então, o que é a cognição? O que você trabalha exatamente? É, olfatos, sensações nos coxins. Então, eu coloco pedriscos, areia, grama e faço com que eles fiquem passando por isso. Cheiros, outros cães, de outros animais eu tenho uma gata. Então, muitas vezes, pego um pedaço de pano, uma toalha, fico esfregando na gata. E coloco lá, às vezes, pendurado pra eles fazerem um alongamento, às vezes no chão. E trabalho um pouco com petisco, mas sempre petisco natural. Uso maçã, cenoura, pendurados, escondidos, pra eles caçarem. Esse é o trabalho principal que a gente faz lá. Legal. E a outra pergunta seria, como começa o treino? Ou seja, em que idade já é possível fazer algum tipo de treinamento? Em que idade ele, de fato, vai colocar o arnês e vai fazer corridas? Enfim, como que é esse início? Em que idade ele pode começar a competir? Isso. Já entra tudo isso. Isso. Tá. Eu tô com uma filhotinha de 50 dias. Já iniciei o treinamento pra Canicross com ela. Você pode iniciar assim que você recebe o filhote. Iniciou, mostrou pro filhote que a casa é dele, que você é a tutora, ele tá contigo agora, você já pode iniciar o Canicross. Como que eu faço com a minha filhote? Eu seguro ela, coloco a comida longe, falo pra ela, atenção, ela tá toda querendo ir. Atenção, ela olha pra mim, eu falo, vai e corra atrás dela. Pra dessensibilizar. Uma passada. Exatamente. E pra ensinar já ela a correr linha reta. Exatamente. Legal, legal. E é a princípio, ela tem que ter uma premiação. Depois, óbvio, a premiação vai ser correr comigo, que é o que acontece comigo agora. Aí, eventualmente, no final da prova, você pode dar um petisco pra ela, um brinquedo. Deito no chão, eles deitam em cima, muito carinho, depois entra na água junto com eles, você pode levar petisco, brinquedo, que ele gosta. É, mas as pessoas tem que entender que pode fazer isso em casa, mas tem que ser com o piso adequado, né? Por favor. Você vai fazer no mármore lá no piso liso. Não pode, de forma alguma. Faz na grama, até, né? Na grama, na terra, até no cimento ainda rola. Na areia, tá legal, né? Na areia, muito cruzado. Dá pra fazer corredor com EVA. Sim. Fazer, né? No apartamento. Isso, no apartamento é um corredorzão, colocar um EVA já ajuda, né? Então você pode iniciar com 50 dias. Aí o seu cachorro começou a crescer. Aí você coloca uma peitoral H, com uns 3, 4 meses, você já pode começar a adicionar um pouquinho de tração. A mesma brincadeira, então segura o cachorro, coloca uma peitoral, segura ele com uma guia, sem estar fixa em você. Coloca alguma coisa que ele goste, brinquedo, a comida lá na frente, dá o comando de atenção, dá o comando de vai e vai segurando um pouquinho a corrida dele, pra ele começar a perceber que essa tração é bacana. Não é pra ele parar. É pra ele continuar. Isso com 3, 4 meses de idade. 3, 4 meses você já pode. Pouco... A distância é pequena. Muito pequena. Você pode fazer várias vezes por dia e muito... E pelo amor de Deus, não vai colocar um pote lotado de ração. O cachorro vai comer e depois você vai ficar correndo com ele. Isso pode dar torção gástrica. Então é assim, pouca porção, faz uma vez com a ração, outra vez você faz com o brinquedo, depois que passa a parte de digestão da ração e por aí vai. 3, 4 meses já coloca um pouquinho de tração. 6, 7 meses você já começa a ficar equipado, já pode sair da sua casa, fazer numa pista de terra, rachão batido, pedrisco, areia, grama de um parque, distância pequenininha, 50, 100 metros, aumentando um pouquinho mais, mas 50, 100 metros. Aí já com um pouquinho mais de tração. Mas sem muita velocidade ainda. Não. Ah, e o cachorro que vai dizer. Ele que vai dizer, tá. Ele que vai dizer. Mas um filhotão de borda, um braço com 6, 7 meses, já vai ter velocidade. Sim. Né? Pra caramba. Já vai ter tamanho. Tá. E aí pode competir? Isso. A partir de 12 meses, um ano, você já pode se inscrever e competir com o seu cão. Em algumas associações, alguns organizadores de prova pedem 18 meses. E não pedem exames complementares, né? Tipo, exames de displasia. Não pedem, mas a gente sempre indica fazer. Pelo menos um raio-x pra displasia. E cotovelo também é interessante. E esses cães, na vida real, quando vai passear com o Douro, não fica puxando o cara na rua? Então, existem casos e casos. Eu vou dizer do meu e eu vou dizer de pessoas que tem no nosso grupo lá de Canicross. No meu caso, o Woody, que é o meu braco alemão. Ele sabe com a guia de passeio, com o peitoral de passeio, ele não vai estar puxando absurdamente. Mas ele tá sempre à minha frente. Agora, existem outros cães do nosso grupo, inclusive um Border Collie, que colocou o equipamento, ele tá tracionando, tá à frente. Colocou a guia de passeio, ele tá do lado, calma. Isso depende de adestramento, no meu ponto de vista. Sim, sim, sim. Agora, aquela coisa que você pode, um cachorro pode fazer vários esportes, né? Sim. Ele sabe se comportar de um jeito no esporte e de outro jeito no... Claro, sim. Depende bastante de treino, né? Agora, você falou todo esse processo aí, né? 50 dias, depois 3, 4 meses, depois 6, 7 meses. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecendo, é super importante ir trabalhando esses outros pontos, né? A cognição, a sociabilização. Eu não sei se tem algum trabalho de alongamento, de alguma coisa que ajude um pouco na questão de consciência corporal, né? Aquecimento do cão antes. Como a gente aquece também antes de correr, o cão também precisa estar aquecido pra correr. O resfriamento do cão depois que chega. Então, assim, além da corrida, porque a corrida de canicross não é só correr. Um cão agressivo, né, com outros cães, reativo, pode correr canicross? Pode, mas é bacana? Não é tão bacana. Não, mas se ele for pra cima do outro cachorro, não vai acontecer nada? Pode acontecer. É desclassificação em prova. Se o seu cachorro é reativo no canicross, nas provas de canicross, a gente usa indicação amarela. Então, você vê um cachorro correndo com uma bandana amarela, não chega perto porque ele é reativo. E como que a gente faz ultrapassagens no cachorro desse? O tutor que tá com o cão reativo, ele tem que recolher a guia, tem que se afastar pra gente passar. Então, o cachorro reativo e agressivo, ele pode participar de canicross. Em alguns casos, a gente pede a focinheira, só que aquela focinheira... Isso que ele fala. Sim, a gente... A Baskerville lá, né? Exatamente. Ele tem que estar respirando com a boca aberta. Abre a boca, tudo, e ela é levinha. Sim, só que assim, o canicross não é só correr. A gente faz toda a parte de socialização com os cães também, depois de treinos e provas. Então, a parte de socialização junto com o adestramento próprio pro canicross é super importante. Eu vou deixar até uma... Não sei se você vai falar se é uma dica, uma recomendação, mas eu acho que o canicross é um esporte que tem crescido muito rápido. Se eu não estiver errado na minha memória aqui, nas Olimpíadas foi o segundo esporte que mais levou cães, não foi? Foi, exato. Teve o agility, depois o canicross. Exatamente. E é um esporte que tá aí há 13 anos, desde 2010 aqui no Brasil, né? Sim. 13 anos. Então, eu acho que é um esporte que tem tudo pra ultrapassar o agility em tamanho, porque tem um monte de corredores aqui no Brasil, você tem um monte de gente já corre, um monte de gente que tem cães pra colocar o cachorro e começar a treinar junto, eu acredito que vai explodir e que vai passar o agility. Mas um problema que tem não só no agility, em outras modalidades e também no canicross, é essa questão da reatividade, essa questão do cachorro mal educado, o cachorro que não se comporta, que vai atacar o juiz ou que vai gerar um problema. E por muitos motivos esses cachorros não estão fazendo esporte, por esses motivos. Sim, exato. Porque o cara fez um mau trabalho de base no dog, ele tem que ter vergonha, medo e acaba não saindo com o cachorro da maneira que podia sair, né? E com essa Comissão Nacional do Destramento da CBKC, eles estão abrindo os olhos pra esse ponto e querem deixar uma coisa mais certinha, né? E eles estão pensando seriamente, e eu acho, eu super apoio isso, a ser obrigatório a fazer o BH, que é a prova inicial, que é de socialização. Ou algo parecido com o BH. Exato, pra poder competir. Eu acho que no canicross deveria ser também. Porque assim, olhando de fora, eu não sou competidor, sou um cara que gosta do esporte, que eu vou assistir, gosto de cães, enfim. Pô, eu já vi algumas situações de cachorros mal educados, cachorro que atacou, outra pessoa que tava correndo antes da prova. Tava ali no aquecimento ali, então passou um cara aquecendo ele sozinho e o cachorro pulou e mordeu o braço do cara. Um outro cachorro agressivo. E mais, eu acho que tem que também ter punições pros condutores. Eu fui um cara, veio um cara do Rio de Janeiro, só descobri depois que ele era do Rio de Janeiro, pô, tava lá com um braco dele lá, fez um cocôzão e deixou, cara. Eu falei, não, como assim, cara? Eu fiquei puto, cara. Peguei meu saco e me levando pra fazer BH. Exato, mas esse cara tem que tomar bronca, cara. Eu levei o saquinho lá pro cara e falei, ó, tem um saquinho aqui. O cara ficou meleiro com uma cara e falei, né, que seu cachorro fez cocô. É, seu porco. Pô, ele comeu assim, eu falei, não, pega. Ele foi lá e pegou, mas, cara, não pode, né? De jeito, né? Eu acho que, assim, todos os donos deveriam se submeter a isso. Ter um cachorro significa ter responsabilidade. Se você tem um filho, você tem responsabilidade e leva na escola, não é? Sim, sim. Então, de alguma forma, você deveria educar, socializar o seu cachorro pra ir, ele poder participar de qualquer atividade, inclusive a atividade de ser sua pet. E de poder ir nas lojinhas, na pracinha, viajar, né, no espaço pet friendly. Os espaços pet friendly se ferram todos, porque eles querem ser pet friendly e as pessoas são mal educadas. Exato. Não é, não é? É por isso que quando existe desclassificação é do doutor. Quando existe alguma pontuação é para o doutor. Sim. O cão não tem culpa nem. Se você tá dirigindo o carro, você vai dar a multa no carro? Não. A multa é pro dono, né? Exato. Mas hoje em dia, no Brasil, os caras tão castrando o cachorro, prendendo o cachorro e o dono fica de boa. Sim, sim. Ele é que cagou tudo. Tá, não é? É. A gente só vende no Brasil. É muito necessário essa sociabilização, esses testes, essas provas pra evitar problemas. Muito. Eu tive um cãozinho que chegou a trombar no meu cachorro pra tentar pegá-lo, né? Pra tentar morder, beliscar, alguma coisa. O bom é que o meu cachorro é muito focado na corrida. Então, é o segue e ele continuou seguindo. Mas numa dessas, se a pessoa não tem muito controle, acaba virando uma tragédia. Sim. Você não precisa socializar, no meu ponto de vista, a ponto assim, olha, você tem que deixar a pessoa vir, fazer carinho, te dar beijo, ou então você tem que deixar o cachorro ficar pulando em cima de você, mas no mínimo é educação. É, tem que tolerar. No mínimo educado. E nas provinhas, tem categorias? Existe. Iniciantes, avançados, graus, como é que funciona? Não, nas provas existe masculino e feminino. Dentro de masculino e feminino, só humano. Isso, aí nas provas a gente não coloca, assim, nenhuma regra pra idade. Idade tem um pouco, sim. Porque de 12 meses até a idade que o veterinário dá o vet check. A gente tem cãozinho praticando e canicross border collie com 11 anos e correndo super bem. Sim, porque ele não tá se agapando. Nossa, porra. Exatamente. Existem categorias masculino e feminino, isso falando só de tutor, e dentro de masculino e feminino, por idade. Então, até 18 anos, de 19 até 29, se eu não me engano, depois de 30 até 49 e 50 mais. E não tem uma aberta, porque às vezes tem um cara de 40 anos que corre mais que todo mundo. Tá lá, no grupo de 40. Eu tenho 46 anos e a minha categoria é a partir de 30. Eu vou competir com meninas de 30 anos. É, porque aí o esporte não é tão popular. No futuro vai ser bem divididinho, igual a uma corrida. É, poderia. Quando eu nado, que nem eu fazia, a gente não tem mais condições físicas de fazer. Eu vou competir contra o meu filho. A gente, hoje em dia, é muita correria. Daí eu vou nadar. Nadar é muito mais popular. Então, aí você para de 5 em 5 anos. Eu compito com os caras da idade, entendeu? É mais justo. É mais justo. Agora, quando o esporte ainda não é tão popular, não dá para fazer tantas categorias. A gente não dá para fazer. Vocês estão no meio termo. No futuro, quando tiver mil pessoas numa prova... Vai ter. Vai ter. E vai ter categoria aberta. Se tem cara de 40 anos, quiser disputar com todo mundo... Porque, por exemplo, você faz o melhor tempo da prova. Você é campeã. De 0 a 100 anos, entendeu? A gente tem, sim, a categoria geral. Que aí pega masculino, feminino, pega tudo. Dentro da geral, masculino e feminino. Mas, para subir o pódio, a gente tem geral masculino, geral feminino. E por categoria. E depois por categoria. Você poderia ir em dois pódios, por exemplo. Posso. Eu posso. Inclusive, Rocky Mountain Games, Campos do Jordão, foram dois pódios. Eu peguei o pódio geral e depois peguei o pódio por categoria. E quantas provas um competidor normal faz por ano? Ah, quantas ele quiser. Tem muitas? Hoje em dia, este ano, foi um ano que teve muita prova. Rocky Mountain Games, só três. São quatro etapas. Deixa eu ver. Juquitiba, Campos do Jordão e, deixa eu ver, três etapas. Então, Rocky Mountain Games, três etapas. Aí tem... Isso aí é montanha, quantos quilômetros? Rocky Mountain Games, a partir de 3,800. Agora, Juquitiba vão ser 5,200. E é piramba. Só piramba, trilha, lama, raiz e por aí vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou no início que é um... Como você falou, é trail ou cross... Cross counter. Cross counter. Sim. Não existe corrida no asfalto. Canicross no asfalto. Canicross não é no asfalto. Mas tem treino. Não pode. Existe o Dog Run. O Dog Run, que são as corridas de shopping, são feitas em asfalto. Sai, muitas vezes, você acredita, sai de dentro do shopping com aquele piso escorregadio, vai para o estacionamento, vai para a avenidona e volta para o shopping. Mas tem que ser de noite ou de madrugada? Não. Não. Na hora quente do dia? Na hora quente do dia, largada às 8 da manhã. Já vi largada até às 9 horas da manhã, mas num verão, 9 horas da manhã, você pega aí 28 graus fácil. Isso é uma outra coisa, né? Qual é a regra de temperatura? Porque também tem a questão das patas do cachorro no chão. Mas não tem que fazer no tipo de piso essas provas, né? Isso não deveria nem estar fazendo prova com cachorro aí, né? A gente é completamente contra do canicross, porque o cachorro tem que se divertir, não pode ir. Esse tipo de iniciativa a gente tem que combater, entendeu? Porque, tá bom, quer fazer uma coisa de 100 metros às 6 da manhã, beleza, mas de quilômetros às 9 horas da manhã já é sacanagem, né? Então, no canicross, por exemplo, ok, então não é no asfalto, é na terra, na grama, na lama, enfim. E aí, que horas que começa geralmente? Tem que ser cedo, obrigatoriamente. Que nem no verão, não. Então, domingo, ontem, nós fizemos um treinão lá no nosso centro de treinamento, que nós temos ali no Riacho Grande, não sei se vocês conhecem, São Bernardo do Campo, começamos às 8 horas da manhã, porque estava 13 graus. Então, depende da temperatura do ambiente. Então, verão, a gente começa bem cedo, existem largadas às 6 e meia da manhã. Perfeito, ótimo. E inverno, depende. Isso quer dizer que o meu cachorro não pode correr com 25 graus? Não, não quer dizer que o seu cachorro não possa correr com 25 graus. Na matilha, na natureza. Ele vai esperar, não, gente, ó, tá muito quente, porque tá muito quente aqui, eu não vou caçar. Passou o antílope lá. Não, 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 tá muito quente. Não, gente, ó, 30 graus, ninguém corre. Coelhinho, pode passar de boca, agora tá 28 graus. Mas é óbvio, a gente tem que prestar atenção, porque eles não estão correndo soltos, eles estão correndo tracionados. Sim, sim. Então, eu, Andréia, existe uma tabela de temperatura mais europeia, aqui no Brasil, que no meu ponto de vista não vale. Aqui no Brasil não existe uma tabela de temperatura ainda, feita no Brasil. Então, é impossível eu falar pra você, Gustavo, ó, aqui na região Nordeste pode correr de tantos graus a tantos graus. É o seguinte, por que o seu cãozinho tá acostumado? A pessoa lá da Paraíba, nós temos grupo de canicross forte na Paraíba. Lá o mínimo é 26 graus. Não vai correr com o cachorro? Não vai ter canicross? Não, os cães, eles estão adaptados a isso. Então, vai muito do bom senso. E por que que geralmente é de manhã? Não pode ser no final da tarde? Pode ser no final da tarde, pode. Mas não é comum, né? Não é comum por conta do crepúsculo. Fica meio ruim da gente enxergar, porque quando a gente corre no canicross, é trilha, é desviando de árvore, é entrando em bifurcação. Teria que usar muita luz artificial, né? Isso. No crepúsculo já fica assim. Isso não quer dizer que a gente não queira fazer uma prova noturna. Seria muito bacana. Sim, mas isso é uma exceção. Mas peraí, vamos voltar às provas. Quantas provas você competiu esse ano? Esse ano? Eita, peraí, eu competi a CBKC, as duas Rock Mountain Games já foram três. Eu acho que eu, Andréia, não, competi na seletiva do Mundial 4, que foi em Valença, Rio de Janeiro, quatro provas. Então, não é muito. Para canicross? Não, mas se você quisesse mais, teria? Teria? Teria. É que eu não fui. Ah, tá. Mas quantas você poderia ter ido? Eu poderia ter ido em duas por mês. Ah, que legal. A cada 15 dias. Isso. Legal. O que está acontecendo? É aí que a gente tem que tomar bastante cuidado também. Pessoas... Eu sou corredora de rua. Eu sou uma organizadora de provas de corrida de rua. Olha que bacana. Não, não. Assim. Ah, um leigo. Isso, um leigo. Aí bota cachorro no rolê. Ah, olha que bacana. O pessoal está correndo com o cachorro. Eu acho que eu vou colocar isso na minha prova. Eu já vi. Aí já ganha uma inscrição. Já coloca lá o valor. Coloca... Ah, coloca lá uma coleirinha. Uma... Uma raçãozinha de... De amostra grátis. Não sei o que. Vamos fazer uma prova de cachorro. Só que não tem veterinário. Porque numa prova de canicross é obrigatório ter veterinário. Tanto para você iniciar a prova, o seu cachorro não corre se o veterinário da prova não autorizar. Não liberar. Independente de você estar com o atestado veterinário do seu veterinário do seu cachorro ou não. Não passou pelo teste do veterinário, não corre. Na volta, o veterinário vai auscultar o coração, vai ver como é que está a respiração, vai ver como é que está o cãozinho. E aí a pessoa organizadora de uma prova de corrida de rua quer colocar cachorro para correr aí. Não é canicross. A gente tem que tomar bastante cuidado. Tem acontecido muito isso. E ainda mais que é na rua, né? Tem acontecido muito. Ou então vai lá, que nem a gente tem uma prova em Cantareira, que a gente fez o ano passado. Aí não tem. Aí correm juntos humanos, solo, e aí correm junto canicross. E aí são provas diferentes. Solo vai correr 12 quilômetros, canicross vai correr 5 quilômetros. E não tem sinalização adequada. E aí o ano passado aconteceu de pessoas fazerem os 12 quilômetros com canicross. Vai ter um avadorismo ainda, né? É, a gente tem que tomar cuidado com todas as provas que aparecem. Então você tem que olhar bem no regulamento. Mas a gente também tem que ver que algumas provas vão aparecer meia ainda mal organizadas e que com o tempo elas podem ficar boas e fazer parte do circuito de vocês, né? Muito, é muito. Por isso que a gente está sempre disposto a quando acontece isso, procurar a gente. Ó, Andréia, vem cá, dá uma olhada nesse percurso, é bacana para o cachorro. Porque às vezes a pessoa joga lá um percurso que tem valas enormes que o cachorro não consegue entrar no meio. Porque a gente tem pincher praticando canicross, a gente tem orkishire e um cachorrinho desse pode se machucar. Então tem que tomar cuidado. Não tem limitação nenhuma de raça. Nenhuma. O veterinário liberando, estando tudo ok, pode competir. A gente sempre pede um pouco mais de atenção nos braxefálicos, né? A gente não tem braxefálico praticando canicross. Mas pode ter, né? Pode. E liberado pelo veterinário, o cachorro está acostumado, pode. Então, você falou de veterinário, né? Aí, de exame veterinário e da verificação veterinária. Explica pra gente isso, porque eu fico imaginando uma prova com mil inscritos. Como é que vai funcionar tudo isso? Você tem que estar um dia antes ou uma hora antes da prova para fazer o cheque veterinário. Todo mundo chega lá uma hora antes. Ah, não. Aí tem que ter horário. É porque, assim, as nossas provas de canicross ainda são muito de iniciante. O máximo de público que a gente teve numa prova... De competidores. De competidores de canicross em uma prova foram 60 duplas. Então vai o dia antes ou vai o hora antes. Vai o dia antes e faz. E o cara olha o quê? Olha o papelada, vê microchip? Não, não vê microchip. Deveria ver, né? Então... Você pode ter dois braços iguais e falar isso aqui. Isso é uma coisa que você devia colocar. Exatamente. Concordo plenamente. Porque tem que ter gêmeos. O que a pessoa vai ver? Carteira de vacinação. Não, o papel aceita tudo. É. Carteira de vacinação, atestado veterinário e termo do tutor para fazer a prova. Isso é fácil fazer. Isso é tranquilo. Agora, para checar se aquele cachorro que eu estou correndo foi aquele que eu escrevi e não tem. Isso que ela trocar de cachorro no meio da prova. Ah, não. Isso aí não. Isso aí nunca aconteceu. Não, vai acontecer. Não, esse está muito lento. Eu vou pegar esse aqui que está mais rápido. Não, vou dar um pau aqui, metade da prova com um e vou dar um pau, metade da prova com o outro. Sei lá. Tipo de equivocalista. Mas deixa eu te falar uma coisa. No final, o que o veterinário faz? Com todos. Com todos os cães. Ele espera você chegar com o seu cachorro e verifica como que o seu cachorro chegou. Está extremamente ofegante? Precisa muito se desaquecer na água? Chega e já deita? Fica muito prostrado? O veterinário já vê tudo isso. E antes, a passada, ver todos os coxins, ausculta o coração, temperatura e a palpa para saber se está com alguma dor articular. E você suplementa ou hidrata olhos no meio da prova? Não. No meio da prova, nunca. Porque não querem. Porque não tem nem como. Porque você está correndo a 3 km por quilômetro. Você está em uma velocidade muito rápida. Aí você vai dar aquela pausa, vai puxar o cachorro. Ah, teria que ser uma prova mais longa, uma prova diferente para fazer isso, né? Sim, sim. Aí teria que ser uma prova muito mais longa. Agora, pode falar, desculpa. É que muita coisa, eu estou curioso. Eu estou adorando isso, eu estou adorando. A gente alimenta sempre um dia antes. Os meus cães, pelo menos, eles correm em jejum. Então, a gente dá, não é um eletrolítico, mas a gente dá água, algo líquido para ele. Tipo um gatorade, né? Isso. Um isotônico. Próprio, para cachorro. Sim, sim. Não dá mel, não dá nada. Eu dou um pouquinho de mel, sim. Uma colherzinha de mel. É, que aí é top. Um pouquinho de água. É. Mel já, já. Então, só para dar um gázinho, mas eles não precisam, tá? Porque eles já comeram super bem no dia seguinte. No dia anterior. É, desculpa. No dia anterior, a gente dá uma quantidade de ração maior no pré-prova, para eles estarem E você usa ração com alto valor energético, né? Eu uso ração com 31% de proteína. Então, eu uso uma ração própria para atletas. Para alto performance. E aí, eles comem que horas, mais ou menos, no dia anterior da prova? A prova vai ser 7 da manhã. Que horas eles comem? No máximo, 6 horas da tarde. E aí, dormem para cada um. E aí, dormem para caramba. Como que é? A gente estava falando da parte veterinária, né? Como que é a questão de um cachorro obeso? Ele pode participar? É autorizado? Não é? Geralmente, os veterinários, eles não autorizam cães obesos. Cães obesos, nessa parte, eles vão bastante na parte recreativa. Então, assim, o meu cachorro está muito obeso. Eu posso participar do canicross na parte recreativa. Então, você não vai ser um competidor. Então, você vai lá para curtir a prova. Vai estar com equipamento, o cachorro não vai correr, vai dar só uma trotadinha. Também é canicross. Mas o que é complicado isso aí? O veterinário olhar e falar, esse pode, esse não pode, está mais gordo, está menos gordo. Tem alguma regra para isso? Porque é complicado mesmo, né? Então, é por isso que a gente bota muita fé nos atestados veterinários que os atletas trazem. Porque ninguém melhor do que, óbvio, o tutor, mas o veterinário que já está acostumado a lidar com um cãozinho para falar, ó, é legal participar ou não é legal. Agora, a pessoa é competitiva demais ou está muito querendo fazer isso. Passa dos limites. Por isso que tem o termo de responsabilidade. Agora, os veterinários que não estão ligados no esporte, imagina uma pessoa comum, tem lá o seu veterinário que acompanha o cachorro, ele chega e fala, olha, doutor, aqui eu estou precisando de um atestado porque eu vou participar de uma competição de canicross. De maneira geral, os veterinários estão conhecedores do que é o canicross, ou ainda é necessário apresentar o que é o canicross, eles acham que é legal para o cachorro, ou eles são meio contra ainda. Como que é isso? Geralmente, os veterinários que são acostumados a tratar de cães de canicross, já conhecem o canicross. Certo. Porém, alguns veterinários, a gente precisa explicar o que é o canicross, aonde a gente corre, a quilometragem que a gente corre, o tempo que o cachorro corre, o equipamento, tudo mais, para saber o que o veterinário precisa ver para liberar o cachorro para a corrida ou não. Alguns veterinários, que eu acho que é por falta de conhecimento, não sabem bem o que significa. Quando eu falei a corrida com o cachorro, já pensa naquela corrida do galgo, que o cachorro está lá enlouquecido, e aquelas corridas que são até proibidas. Então, aí eles são um pouco mais insistentes, e aí eles pedem ecocardiograma, raio-x, eles querem um pouco mais agudo para tentar achar erro. Mas é bom. Os meus cães têm tudo isso, eles fazem isso anualmente. Os meus cães fazem exame de sangue a cada dois meses, porque eles são doadores, e exames a cada um ano. É isso que tem que entender. Eu acho ótimo. A pessoa, quando compete, que ela busca resultados, ela investe no cachorro. Lógico. Ela não vai maltratar, porque senão a vida dela nesse esporte está... Sim, é curta. É curta, condenada. Então, assim, é lógico que tem os malucos, tem as exceções, que vão passar do limite, mas como em toda atividade. Agora, o bikejaring é parecido, só que com a bicicleta, correto? Exato. Tá, antes de falar desse esporte, o que eu queria puxar aqui é o seguinte, algumas leis, infelizmente, de alguns lugares, como Rio de Janeiro, por exemplo, ah, é proibido correr com cães, é proibido andar de bicicleta com cães. Mas é na cidade, né? Então, não sei. Em Santos é proibido a bicicleta com cães. Como que fica isso? Porque é um esporte, o esporte tá fora disso, ou não pode de jeito nenhum, ou o que vocês têm feito como associação, né? É um esporte, reconhecido no mundo inteiro. Mas não é um esporte urbano, é urbano esse esporte? Então, ele não é um esporte urbano. Mas você pode treinar na cidade. Mas você pode treinar em parques. Na praia. Na praia. Por exemplo, eu tô em São Paulo, onde que eu vou treinar? No Ibirapuera, em algum parque grande. Ou você vai num parque que tem terra, entendeu? Será no nosso CT no Riacho? Também. Lá pode. Certo. Então, o que que a gente tem feito nesse sentido? Em primeiro lugar, a gente tirar a imagem de maus tratos dessas pessoas. A gente mostrar o bem que a gente tá proporcionando. Então, com artigos com veterinários, chamando a CRMV, mostrando pra eles o quão isso é bom pro cachorro. Tanto física quanto psicologicamente. Muitos cães foram adotados. E hoje são campeões de canicross. O meu é um deles. Então, a gente desmistificar isso de que são maus tratos. É que muita gente comete maus tratos mesmo. Esse que é o problema. Os caras pegam meio dia lá em Santos, uma bikezinha. O cachorro nunca andou. Aí, pior, só me enxergar. A guia entra no meio. O cara cai em cima do cachorro. Segurando a guia na mão. Deve ter acontecido vários... A gente, na verdade, tinha que educar a população, né? Sim. Porque é complicado. Daí o político fica reativo a tudo isso e acaba proibindo. Aí, tixi tá lá. Não, o político quer voto, né, meu? E trabalha com o cachorro hoje e traz voto. É isso que o político quer, né? Sim, sim. E aí, tixi tá lá. Mas algumas coisas a gente até entende. Imagina lá em Santos. Vou dar um exemplo, né? O maior calor do caramba. O cara andando no cachorro no asfalto. No calçadão. Caiu, capotou. O cachorro, sei lá, roscou tudo. Usando o colher de pescoço. E aconteceu várias vezes, aconteceram vários relatos. O cara falou, vamos proibir essa procaria. E pior, às vezes o cara não tá nem de bairro. O cara põe uma motinha lá e sai com a motinha no carro. Já vi gente no carro lá de fora. O cara dirigindo e o cachorro do lado. Então, isso sim. Isso é sacanagem. É isso que a gente quer mostrar. O que verdadeiramente é o Canicross. O Canicross não tem nada a ver com isso. Essas pessoas... Ou Bike Dioring. Ou Bike Dioring. Bike Dioring. Isso não tem nada a ver com o trabalho de Machine, que é a atração do cachorro. A gente tem tanta coisa que a gente se preocupa antes de iniciar verdadeiramente com um trabalho desse. Tanto com o cachorro quanto pra nós. Isso que eles estão fazendo não é Bike Dioring. Mas eles trabalham contra você também, né? Muito. Uma pessoa que tá sem informação, que faz uma cagada dessas, que acaba fazendo proibir isso, pode trabalhar contra vocês. No Rio de Janeiro. Nós temos um grupo no Rio de Janeiro de praticantes de Canicross e Bike Dioring. Eles estão restritos em treinarem ou fazerem provinhas e treinões. Fora do Rio. Exatamente. Porque no Rio não pode. Existe um decreto lá no Rio. Mas aí tem outros municípios que tem lugares adequados e eles vão pra lá. A gente tá trabalhando nisso já. Nossa associação, ela já tá conversando. Mas sabe que até o Agility sofre isso. Tem várias cidades que você tem tanta restrição que o Agility não acontece. Você vai fazer prova no Rio? É no Rio, mas é no municípiozinho do lado. Curitiba a mesma coisa. Não tem prova. Os caras fazem lá numa cidadezinha do lado, entendeu? Fala que é campeonato curitibano, paranaense, mas na verdade não é, entendeu? Então a gente tem que dar umas deliberadas também. Mas eu acho assim, no meu ponto de vista, bater de frente não leva ninguém a nada. A gente tem que mostrar o que verdadeiramente a gente faz. O que é o Agility. O benefício pra pessoa é pro cachorro. Nessa linha, entendeu? Porque o que você prefere? Que seu cachorro fique em cima do sofá engordando. Botando roupinha. Ou você quer fazer uma atividade que faz bem pra ele, faz bem pra você. E vocês se unem mais. Você tem uma sintonia melhor no Agility, no Canicross, Bike e Journey. Então a gente tem que mostrar esses benefícios. É nessa linha que a gente tá agindo lá no Rio. E aqui em São Paulo também. Porque em Santos a gente não pode fazer Bike e Journey. Em Santos é proibido. Pode fazer Canicross. Mas e aí, até quando que eles vão permitir isso? Então a gente tem que dar mais espaço pra eles entenderem o que que é. E assim, como é que é a CBKC e o Canicross? Como é que tá começando tudo isso? Esse ano a gente teve as Olimpíadas da CBKC. E foi no dia 11 de junho que a gente participou da primeira Olimpíada da CBKC Canicross. Poxa, por que será que a CBKC não iniciou isso antes? Eu não tenho essa resposta pronta pra vocês. Porém, no Canicross, vocês têm muitos sem raças praticando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque nós a gente também tem e tá lá. E tá lá, exatamente. Então assim, como que a gente conseguiu entrar na CBKC? É um público que tá crescendo. Lá na CBKC, nas Olimpíadas, nós fomos o segundo esporte com mais atletas competindo dentro das Olimpíadas. Então até foi... 50? 40? Quantos tínhamos? Não, nós tínhamos 38 atletas. Isso porque nós tivemos... Saber que na próxima vai ter o dobro. Nós tivemos só duas semanas pra chamar atleta. A gente foi muito em cima da hora porque tinha uma organização, essa organização pulou fora. E aí a gente entrou faltando só duas semanas pra gente montar a casa pra fazer o Canicross. Porque o Canicross não é assim. Ah, eu tenho aqui um espaço, tenho aqui isso aqui e você vai correr com o cachorro aqui. Não. A gente vai até o local. A gente visita o local pra saber o percurso que a gente vai fazer com o cachorro. É adequado? Como é que tá pro coxim? Lá na CBKC foi 50% cimento, 50% terra. Então até aí tá ok, porque era o que a gente tinha. O percurso foi curtíssimo. A gente fez apenas 2 quilômetros por conta disso. Então tem tudo uma coisa pensada pro cão. Porque a gente pode correr em qualquer lugar. Agora pro cão tem tudo pensado. Ah, mas já começou a trabalhar junto com a CBKC. Já começamos a trabalhar junto. Pelo menos é uma boa sementinha plantada ali. Foi a nossa primeira prova de Canicross e a gente tá esperando chamar pra próxima, quem sabe, o ano que vem de novo. Ah, vai ter. Legal. E só pra matar esse assunto de prova. Vocês participam de provas internacionais? E se existe alguma relação com a FCI ou se são outras entidades? Não, existem outras relações. A FCI ela tá ligada à CBKC. A CBKC tá começando no Canicross aqui no Brasil ainda. Tanto que não tem dentro do estatuto deles nada que fale sobre... Da CBKC. Da CBKC. Mas como que a FCI, que tá lá na Bélgica, na Alemanha, na França, ainda não se envolveu com o Canicross europeu, por exemplo? Porque existem outras instituições e órgãos que fazem isso. Então tem a IFSS, que aqui no Brasil é ligada a LB Canis, que é a Liga Brasileira de Canicross e Esportes Similares. E tem a ICF, que aqui no Brasil é ligada a AB Canis, que é a Associação Brasileira de Canicross e Esportes Similares. Que é onde você tá. Que é onde eu tô. Como tem a IFSS e tem a ICF, a que é ligada à CBKC, não introduziu. Isso quer dizer que no estatuto deles não pode... Agora sim. O estatuto deles, a gente pode... Eles têm competência pra regularizar o Canicross aqui no Brasil, junto com a CBKC. Por isso que agora o nosso empenho é conversa com a CBKC pra ver se a gente consegue colocar dentro da CBKC o Canicross em si. Mas eu vi que esses dias, como eu sou árbitro, eu recebo várias resoluções da CBKC. E eu vi que tem a... A Duda. A Duda, ela foi eleita lá vice-presidente de Canicross na CBKC. Sim. Vocês já estão com o Pela dentro. A Duda também faz parte da AB Cães. Então... Então nós já estamos com o Pela dentro, trabalhando na CBKC pra gente conseguir introduzir o Canicross no esporte deles também. Ótimo. Muito legal. É um trabalho árduo, gente, mas vai dar certo. Não, tá crescendo, é ótimo. Mas a gente falou bastante desse lado do atleta, né? Pô, então você treina três vezes por semana sem o cachorro, ou duas vezes com o cachorro, e o cachorro faz isso, faz aquilo. Mas o que faz o esporte crescer, óbvio, muitos vão se transformar em atletas competitivos. Mas o que faz o esporte crescer é o amadorismo, é o cara amador, é o robista, né? O cara que gosta muito daquilo e que tem um cachorrinho em casa e quer dar uma atividade. Ele quer brincar, ele quer se divertir com o cachorro. Então, quais são os desafios pra uma pessoa que tá começando agora, tá ouvindo aqui nosso podcast, tá vendo nosso podcast e fala, puxa, que legal, nem sabia que tinha isso, nem sabia que era tão organizado, quero começar a competir. Então, como o cara começa, onde ele pode procurar esses equipamentos, onde ele pode procurar ajuda e quando ele começa, o que que acontece, quais são as dificuldades pra ele conseguir desenvolver o esporte e fazer o cachorro trabalhar do jeito correto, enfim, como que é isso? Tá, no Canicross hoje, como é muito recente, nós somos todos amadores. O que diferencia é, existem pessoas que correm mais rápido, porque tem o cão melhor, a pessoa aguenta o tranco do cão, chega no pódio e existem as pessoas que vão por hobby também. Também é um hobby meu, né? Independente de quantos pódios e tal, também é o meu hobby, mas somos todos amadores. Agora, a pessoa que tá ouvindo a gente sobre Canicross e quer saber um pouco mais, a Becães. Então, entra no Instagram da Becães, conversa com a gente, chama a gente lá, quais são os principais desafios que elas podem encontrar? Lá você vai encontrar os equipamentos, aonde você pode comprar esses equipamentos. A Becães, ela é a nível Brasil, então existem equipamentos Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, aonde você tiver a gente consegue ajudar. E o principal desafio é, quando você começa a praticar um esporte, principalmente o Canicross, você quer fazer em grupo. Então, às vezes, ah, Andréia, na minha cidade não tem praticante de Canicross. O que a gente tem feito muito? Treinões. Então, eu sou aqui de São Bernardo do Campo. Então, a gente vai até Atibaia e faz um treinão. Aí, de Atibaia, a gente vai para Juquitiba e faz um treinão. Aí, existem equipes nossas da Becães no Rio Grande do Sul e faz treinões para a pessoa praticar em grupo. Porque, às vezes, o cãozinho, ele está lá correndo, tal, não sei o quê, mas se ele ver um outro cãozinho correndo na frente, ele vai se incentivar mais. Vai ser mais gostoso, vai ser mais prazeroso, tanto para ele quanto para o tutor. Então, sobre equipamentos, aonde que eu começo, como eu começo, se na minha cidade tem pessoas praticando ou não, o Instagram da AB Cães te responde tudo. E se a pessoa quiser treinar sozinha, iniciar, ela também pega dicas para isso? Sim, na AB Cães também. Para você, para nunca participar de uma prova, ela quer só correr com o cachorro dela. Vocês vão dar dicas também para ela? Muito. No meu próprio Instagram também, eu tenho bastante vídeos de como eu iniciei com os meus cães, vídeos de exercícios que você pode fazer para você introduzir o Canicross, tanto no cão filhote, quanto no cão adulto. Legal. Eu acho que, eu não sei se acontece muito da pessoa se lesionar ou do cachorro se lesionar, mas é importante a gente educar e conscientizar as pessoas. Acho que deve acontecer, imagino eu, uma proporção do pessoal que se empolga e sai correndo. Ah, o cara já corre, de repente, 10 quilômetros e acha que o cachorro aguenta. E, de fato, ele aguenta, só que daí depois pode ter consequências, né? Então, o que é feito para evitar lesões? Tem algum protocolo ou quais são as medidas que a gente pode ter para evitar lesão, tanto no cachorro quanto nas pessoas? Tá, sobre cachorro. Começar com a quilometragem baixa. Independente dele aguentar uma maratona contigo, você começar com ele com quilometragem baixa, porque a estrutura dele ainda não está 100% formada para isso. O que é quilometragem baixa? Dois quilômetros, três quilômetros no máximo, porque o seu cãozinho vai ganhar músculo. Então, quando você começa a correr com ele, ele nunca correu na vida. Quando ele começar a correr, ele vai começar a ganhar músculos. Aí que você vai começar a perceber que ele vai estar tendo mais resistência. Isso, óbvio, junto com o seu veterinário. Doutor, nós, humanos, a gente se machuca muito, muito, porque é uma corrida que a gente está sendo tracionada. E fora o piso, né? Que é regular. A nossa mecânica... Bom, eu já não tenho ligamento em tornozelo nenhum. Então, você corre em botinha ou de tênis? Não, tênis trail. É alto? Não, ele não é alto. Ele tem uns gripes atrás do tênis para segurar um pouco mais quando você pisa em barro, em pedra solta. Mas para torcer o pé deve ser fácil também, hein? Muito fácil. Eu já torci os dois pés e... Pisa numa pedrinha, numa raiz. Fácil. É por isso que você precisa ter tanta atenção e tanto controle no seu cachorro. Porque você consegue pisar diferente. Dirigir também nele, né? Exatamente. Aonde você vai pisar. Aquele pedaço é pior, eu vou mais para esse lado. E outra mecânica de corrida sua é diferente. Você geralmente corre meio freando, então você já sobrecarrega as suas coxas. Você sobrecarrega um pouco a sua lombar, porque o equipamento está aqui na sua lombar um pouco mais para baixo. O cachorro está puxando. Então, é algo que... Por isso que eu digo, não é só vestir o equipamento. Aí eu tenho um cachorro forte, um cachorro que gosta de correr, vou vestir e você ir correndo. Você pode se machucar. O cachorro nem tanto. Ele está acostumado, né? Mas você pode se machucar sim. Tem que prestar bastante atenção. E a gente falou um pouco da alimentação. Então, você falou que dá uma ração bastante proteica, uma ração mais específica para esse tipo de atividade. Você falou que os seus cães correm em jejum, então ele come um pouco mais no dia anterior e fica em jejum para a prova, né? Mas é bem cedinho. É bem cedinho, é bem tranquilo. Então, sim. E hidratação? Como que é feito? Ele pode beber água antes? Você falou do eletrolítico lá e tal, mas ele bebe um pouco antes e depois o que é feito, é liberado a água durante o dia anterior e no dia? Como que é? O dia anterior normal, inclusive de madrugada, quando ele quiser beber água, ele pode beber. Na viagem, porque geralmente as provas são afastadas, então a gente pega estrada. Na viagem, a gente já não dá muita água para ele, a gente molha a boca, vamos dizer assim. Então, a gente pega um squeeze, dá uma jogada de água na boca, mas não deixa ele beber absurdamente. Para não encher o estômago. Para não encher o estômago. Antes da prova, nem água. 40 minutos antes da prova, nada de água. Mas ele está hidratado. Tá, tá, porque ele bebeu bastante água, joga uma água na boca dele, bota o melzinho para dar um pouquinho mais de energia e vai correr. Chegou, ele está extremamente ofegante. Você não vai deixar ele beber litros de água, porque se você apresentar o pote, ele vai beber tudo e vai querer mais. Bebe um pouquinho, vai dar uma refrescada. O que eu faço com os meus cães? Eu jogo um pouco de água neles, dou uma molhada na boca e quando eles desacelerarem, eu ofereço a água e deixo eles beberem em pequena quantidade, mas várias vezes na hora. Esse é o processo de resfriamento que você falou, né? Também é o processo de resfriamento e hidratação pós-prova. Vocês usam aqueles trajes que ajudam a fazer esse serviço? Não, esqueci. Esqueci aquela maca. Ah, é. Os caras a gente usa e humanos também usam. Non-Stop, Tracão. Eu não sei o nome dessa marca. Me fugiu o nome dela agora. É uma que faz uma termorregulação. Não uso, nunca utilizei. Que é bem legal isso aí, que dá uma, digamos assim, acelera esse processo de recuperação, entendeu? Sim, sim. Sabe o que eu gosto muito? Porque o meu cachorro é enlouquecido por água. Então, ele chega numa prova, se ele vê um riozinho, a gente sempre tem uma piscina no pós-prova para os cachorros se resfriarem. Isso para mim já é válido e é tão natural. Sim, sim, sim. E tem um de aquecimento também, não tem? Mas tem um corpo um pouco... Sim, você faz o aquecimento e até a prova às vezes demora um pouco. Eu acho que isso aí é tanto para muito quente ou muito frio, né? E me diz uma coisa, vocês trazem gente de fora para trazer informações para vocês? Seminários internacionais, esse tipo de coisa? Ou ainda não chegaram nesse nível? Internacional ainda não. Nós não estamos nesse nível ainda. Mas a gente tem veterinários importantíssimos da área de física do esporte canino, que é a Carol Berkman. Ela é uma praticante de canicross agora. Então, ela está com a gente, ela tem dado cursos maravilhosos e ela sempre dá boas dicas para a gente. Não, eu estou falando da parte técnica mesmo, de aprender, de ensinar os cachorros a correrem melhor, a serem mais atentos, obedientes, sei lá. De fora não. De fora a gente estuda bastante, óbvio. Mas no caso eu, Armando da Becães, Eduardo, meu esposo, a gente também ensina, consegue ensinar. Mas vocês participam de provas internacionais? Nós nunca participamos de provas internacionais. Agora vocês começarem aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Nós não. Aqui no Brasil já teve. O que vai acontecer. Aqui no Brasil já teve atletas de canicross que participaram, sul-americano, mundial, mas eu nunca participei. Estou selecionada para este ano para correr na Itália, não, na Espanha. Na Espanha, só que não vou. E tem muita diferença, aproveitando esse gancho aí do internacional, é muito diferente os competidores de lá, uns daqui, os cães são diferentes ou os competidores são diferentes ou os treinos são diferentes? Está muito desnivelado ainda? Muito desnivelado. Aqui eu já mato a baixo de zero ainda. Então, eles estão desde 82. É, óbvio, por isso que o goleiro de intercâmbio vai fazer vocês darem um salto também, viu? Eles são extremamente competitivos. Então, eles levam muito a sério as provas de canicross. Então, eles usam essas roupas para resfriar, para esquentar. Tem vários tipos de provas diferentes. Eles têm muitas provas por mês. Lá, eles estão muito mais avançados nisso. O nosso aqui está muito mais na parte recreativa ainda, para a gente mostrar para as pessoas que o canicross é bacana, que o cachorro gosta, assim, que não é maus-trazo. A gente ainda está nessa parte. Em termos de alta performance, a gente está muito abaixo deles ainda. Tem muito que crescer. Sim, por isso que esse intercâmbio vocês vão queimar etapas. Mas eu acho que também tem a ver tudo isso, lógico, com esse intercâmbio, a questão de como treinar, como se preparar e tudo mais. Mas os donos de cachorros do Brasil estão muito abaixo em termos de técnica e de nível do que os donos da Europa, por exemplo. Esses dias, teve um encontro de Schelt lá no Dog & Ocean, no meu estabelecimento. Alguns donos que estavam inscritos entraram na Raposo Tavares, viam que tinha mais meia hora e falaram, vou voltar para casa, é muito longe. O cara nunca faz nada com o cachorro. Quando tem um encontro lá para eles aprenderem como expor cães e tal, conviver entre si, fazer amizade. O cara voltou para casa e ficou postando fotinho na internet do cachorro, que é isso que ele faz no dia a dia. Os caras não põem a mão na massa. E esses esportes, o cara tem que andar meia hora, uma hora na casa dele. Não tem como... Não é, você vai para Itaú e Atibaia, Juquitiba, você vai para Taubaté, você vai. Os caras, é o que você falou, nosso problema está muito mais embaixo. Por mais que a gente queira fazer a coisa bem feita, os donos de cães preferem que um dog walker ande com o cachorro, o cachorro vai na crechezinha, depois vai lá na peste na cobase e botar uma roupinha e acabou e fica botando fotinho do cachorro com boné, com o clínico, está até equivocado, entendeu? E para falar nisso, eu perguntei anteriormente o quanto, como começar, né? O cara está vindo aqui, a gente quer começar, então você falou, puta, dois, três quilômetros, começar na boa, quando tem lesão. Mas, na verdade, um dono que quer começar, que está vindo aqui, gostou e que nem tem o hábito de passear, acho que caminhar com o cachorro todos os dias é um bom começo, na verdade, né? Começar a tirar o cachorro dentro de casa, né? Para ele começar a ter um pouco de movimento. O cara nem anda, como é que ele vai correr? Exato. Meu amor de Deus. Não, mas isso acontece, o Brasil é complicado, porque nas nossas escolas, a gente não tem apoio ao esporte, né? Sim. O esporte já está, a educação já está em segundo plano, imagina o esporte que está dentro da educação, né? As escolas não tem quadra, não tem piscina, não tem apoio, né? Não tem, não ensina uma pessoa que, por exemplo, é muito importante português e matemática, mas não ensina que o esporte também é tão importante ou mais, né? Esporte da saúde ensina você a perder, ensina você que para ganhar tem que ter muita disciplina, resiliência, papapá, isso aí a gente não tem essa cultura no Brasil. Então, se o cara já não faz esporte, já não passei com cachorro. Mas mesmo assim, eu acho que o Curry Cross é o que tem mais, porque o cara para fazer agility tem que andar uma hora para ir na escola de agility. O cara para começar a correr, ele pode... Ele tem que pagar uma mensalidade para participar do agility. Tem que ter uns obstáculos. Legal, agora para começar a correr, se com o peitoral H, uma guia decente, uma pracinha, um parquinho perto, ele já pode começar, né? Coloca a cinta no pescoço, na cintura, amarra um cinto para você correr com as mãos livres, coloca uma guia peitoral e vai. O esporte de corrida deve ser o mais popular do mundo. Por mais que a natação é super popular, o judô, o futebol, acho que correr, porra... Talvez o número de adeptos... Não de infederados, de pessoas que se mexem, né? Isso, isso, isso. Porque é muito fácil, meu. Então, assim, deve ser o esporte para cães mais fácil de começar. É mais fácil de... É mais fácil de começar errado também. Mas também é trabalhoso, porque faz com que o tutor tenha que colocar o cachorro no carro e se locomover para, de repente, correr só dois quilômetros. Mas quantos tutores já correm e já tem seu cachorro? Então... Esse que já corre, já dá para focar nele, gente, né? Porque o cara que gosta de correr, corre, corre a vida toda. É por isso que a gente precisa espalhar mais. Eu sou adepta a fazer mais treinões, porque quando as pessoas ouvem falar e veem vídeo, de alguma coisa, agora, quando ela participa, é outra completamente diferente. Tem que fazer treinão para beginners, né? Para o cara que nunca foi, para dar uma corridinha, nem que seja de 500 metros, para o cara entender, né? Não, quando a pessoa começar a ver a felicidade do cachorro durante e depois... Isso aí que você falou, 500 metros que seja. Meu, é animal. O cachorro fica muito feliz, ele fica muito alegre e ele vai começar a ver em casa isso que você comentou. A relação com o cachorro, a reciprocidade, a resposta, a cumplicidade é muito diferente, realmente. O cachorro muda isso, não só no caniclose, no agir de qualquer esporte, na verdade. Sim. O cara que tem um cachorro legal e corre, se ele puder unir as outras coisas, ele vai conseguir fazer uma atividade com o cachorro e vai aprender a ser o treinador do cachorro dele, vai aprender a se comunicar melhor com o cachorro dele, vai dar bem-estar para o cachorro dele. Porque, ó, ele vai ver, nossa, o Newt é o agradável aqui, entendeu? Eu acho que o esporte tem tudo para crescer rápido. Não, vai crescer sem dúvida. Vamos falar de treinamento. Você comentou para mim que tem um... Você já explicou um pouquinho como é o treinamento do SEG, né? Que é desde fritinho e tal, com a comida e tal. Agora você falou que tem o esquerda e o direito. Você usa o de para a direita e dar para a esquerda, né? Como que você faz o treinamento de direita e esquerda? A princípio eu comecei na bolinha, então eu falava para ele, dá, e jogava a bolinha na direção... Para a esquerda dele. Para a esquerda dele, exatamente. Dá. Mas aí ele está de costas para você ou de frente para você? Está de costas, sempre de costas. Então é a mesma que a dela. O canicross... Sim, sim, sim. Então é a mesma. E no agente, às vezes, é o contrário. Sim, é. Então, mas no canicross, o cachorro nunca está de frente para você. Então, mas no agente é complicado, porque tem saltos que o cachorro pula assim e saltos que ele pula assim. Então você tem que, putz, saber qual é. É a esquerda direita dele. É muito mais difícil para você comandar. É, você tem que ter o caso mais fácil do que pá. Sim. Mas eu vou dizer para você que eu tive mais efetividade, foi no vamos ver, foi na prática. Então, estamos lá numa bifurcação, eu estou vindo com o meu cachorro e aí eu falo para ele. Na época eu falava direita, direita, e ia dando uns toques na guia e ia trazendo ele para a direita. Você induzindo. Induzindo. Entre erros e acertos, ficou de, de, e hoje eu falo de, ele já vai para a direita certinho. Não tem nada melhor do que a prática. Ok, mas tem um pré-canicross que é isso aí, o filhote está fazendo, você vai fazer com a bolinha então. Isso, isso, com a bolinha. Então, ele está na sua frente. Ele está na minha frente, eu seguro ele, jogo a bolinha para a direita e falo direita e ele vai, eu sempre correndo atrás dele. Certo. Ou esquerda, ou já vou diminuindo as palavras, di, di, da, da, e o segue é sempre jogando a bolinha reta. Eu sempre faço com o que ele mais gosta, porque eu acho que o cachorro ele não entende ainda. Então, tem que ser muito prazeroso para ele. É uma brincadeira, tanto para ele quanto para nós, só que ele precisa ter a recompensa lá na frente. Então, pegar a bolinha e tudo mais, mas já direcionando. Legal. E seria interessante ter um comando de devagar, por exemplo, para diminuir uma velocidade em algum momento específico? Deve ter umas decidonas, né? Gustavo, eu já... Eu já cheguei no pórtico, na chegada, com um galho na mão, porque eu agarrei uma árvore, o meu cachorro não parou e a gente foi e eu... Porque Campos do Jordão é isso aqui. Na hora do descida, deve ser, Deus me acuda. E Campos do Jordão, ano passado, foi 1,2 km de descida em chão fofo. Porque era uma terra que estava fofa, não estava batida. Que era bom para o cachorro, eu vou para você. Não, uma que eu comi terra doidado, porque cada rastelada assim atrás eu ia engolindo terra. Você tem que usar óculos, né? Eu geralmente uso para correr óculos e luva, porque é muito fácil da gente cair também. Ai, gente, mas é gostoso, não deixei isso atrapalhar vocês. Não deixei isso atrapalhar vocês. Não, não é uma queda assim de... Nossa! Não, é gostoso. Você acaba brincando, o cachorro vem para cima de você e fala... Louca, o que você está fazendo no chão? É mais ou menos isso. Então, assim, o devagar é interessante. O meu devagar é... Eu seguro na guia e vou falando devagar. E ele vai indo devagar, mas eu segurando na guia. Se eu solto e deixo ele com a tração total e ele sentindo que eu não estou segurando a guia. Porque quando eu seguro eu vou fazendo devagar e dando um tranquinho. Aí ele deslancha que foi o que aconteceu em canto do jornal. Cheguei com o galinho na mão. Mas esse comando não é o comando legal, né? Que você usou de para a direita e depois é devagar. É tudo... Tem que criar alguma outra coisa aí. Wait. Wait. Eu falo... Eu falo ei. É. Tá. Ei. Espera, ei. Não, só ei. Eu falo ei, ei. Aí ele já vai diminuindo. Mas assim, cada um fala o... Lógico, pode tirar seu próprio diálogo ali. Exatamente. A gente já viu pessoas falando em alemão lá. A pessoa inventa o que quiser. Pode falar banana. E tem outros comandos que você acha mais interessante treinar? Broken Cross? Deixa. O que é o deixa? É não pegar alguma coisa? É. Deixa. Foca, né? Só o segue. Só o segue às vezes não dá certo. Às vezes o cachorro ele tá muito interessado que tem. No meio da corrida ele viu um outro cachorro lá que tá disperso e tá querendo ir lá brincar com aquele cachorro disperso. Então você tem que dar um deixa. Segue. Então, pelo que a gente tá vendo, né? Eu tô muito olhando de novo naquela... Naquela discussão que a gente tem aqui de ser muito radical ou... Pra ser muito aversivo ou muito positivo, né? Você põe muito limite. E você controla bastante. Gente, alguns adestradores criticam o trabalho de vocês? Esses que são muito positivistas demais? Pra caramba! A gente escuta muito que são maus tratos, que o cachorro não quer correr, que ele tá correndo obrigado. Bom, eu respondo da seguinte forma. Quem tá puxando ele? Né? Eu tô obrigando ele a correr. A gente tá falando oente. Devagar. Quem tá obrigando ele a correr? Olha, coitado. Ele tá lá me arrastando ladeira abaixo. Ele não tá querendo correr. Não. A gente não tá trazendo o cachorro. O cachorro tá querendo correr. E a gente mostra os benefícios físicos e mentais. O meu cachorro é um exemplo disso. Ele chegou pra mim já velho, entre aspas, mais de um ano. Chegou me mordendo, meio agressivo com outros cães. Depois do canicross, ele é outro cachorro. A pessoa que fala que isso são maus tratos deveria assistir um treinão nosso. Pra ver a velocidade, a felicidade do cachorro na largada, no percurso, na chegada. E como eles são antes da prova e depois da prova. Eu acho que a gente tem que falar a verdade. Profissional de adestramento que pensa dessa forma, a gente tem dois recados só. O primeiro, vocês são completamente equivocados. E o segundo, vocês são chatos pra cá. Eu conheço positivistas até mais radicais que participam de esportes. E eu acho que participar de esportes é muito importante. Participar de qualquer esporte. Pra entrar na vida real mesmo. E sair um pouco da narrativa, entendeu? Porque nos esportes a gente é 99% positivo. Mas em algum momento você põe algum limite. Até pra evitar acidente. Pra evitar que o cachorro passe dos limites. E todas as questões físicas ou comportamentais. Então assim, a dica é. Participa de algum esporte. Pelo menos você vai assistir. Vai assistir treinão de cricross. Treino de agite. Sei lá. Provas de IP. Falam sem saber. Tem que participar. Tem que ver. No mínimo assistir, né? Quando tem Olimpíadas. Que é um puto evento legal. Com vários esportes. Quantos desses caras foram? A gente vê muitos desses treinadores. Por exemplo. Que nem a gente tava aquele corte do Gilberto Miranda, né? É que eles não têm muita vivência com cães. Eles têm muita teoria. Mas a vivência com cães e participando de várias modalidades. Eu acho que aumenta o repertório daquele treinador, né? Só de você saber que foi um esporte criado por um veterinário. O que o veterinário poderia trazer de malefício nisso? Pro cão. Não. Deve existir veterinários mal-intencionados. Mas não era o caso desse. Mas como tem mal-intencionado em todas as áreas, né? Mas assim. Por que criticar esporte? A gente tem que criticar quando passar do limite, né? Ah, tá correndo muito. O piso tá inadequado. A ferramenta realmente tá causando danos ao indivíduo. Mas assim, no geral, os esportes, os cães, eles vivem na natureza, eles andam muito, eles farejam, eles roem. A gente tem que, de uma forma, trazer isso pra vida nossa, moderna, urbana, alguma condição que estimule eles a terem algo parecido com o que eles tinham lá, né? É, o que eles precisam é parar de generalizar. Parar de olhar aquela pessoa que anda com o cachorro sendo puxado no pescoço ao meio-dia nos 30 graus e falar que isso é canicross. Porque isso não é. O verdadeiro canicross vai lá na Becães, vem no meu Instagram, participa de um treinão com a gente, vai ver uma prova de canicross. Isso verdadeiramente é canicross. A gente faz tudo pensado neles. O esporte é pros cães. São pra eles. Legal. Bom, e tem algum outro mito ou crenças populares que prejudicam, além dessas que a gente já falou? No quê? Você tá falando que sentindo? No esporte mesmo. Fala, puta, não. Sei lá, tem que comer tal coisa porque senão vai dar problema ou... Tem que começar com tal idade e senão... Se não começar com um filhotinho de 50 dias já não dá mais. Eu não sei. Tem que começar a correr com dois anos, sei lá. Não tem nada que... Tem cãozinho que iniciou com nove anos. Iniciou. Sim. Nunca tinha corrido na vida. Nunca tinha feito canicross. Corrido, óbvio que já tinha corrido porque isso é do cão. Mas nunca tinha praticado canicross na vida. Com nove anos. E correu. Esse cãozinho era meu. Uma labradora. Fez canicross. Correu do ladinho. Lindo. Todo e qualquer mito que surgir é mito. O seu cãozinho tem nove anos. Pode praticar. E pode correr do lado, né? Sim. O que não pode, de forma alguma, é o tutor estar à frente. O cão ao lado, a cabeça tem que estar um pouquinho... É tudo errado de adestramento, né? Tem que estar um pouquinho à frente do joelho. Tem que estar um pouquinho à frente do joelho. Então, o cão... Tanto faz ser um pouquinho ou um pocão. Tanto faz ser um pouquinho ou um pocão. O que não pode, que é passível de multa, é isso. Outra coisa que não pode. O meu cachorro parou. No meio da corrida, você tá lá. Linda e maravilhosa, correndo com o seu cachorro. O meu cachorro para. Você para. Você incentiva ele. Vamos. Vamos. O cachorro não quer. Ok. Você pode chegar correndo com o cachorro no colo? Nunca aconteceu. O cachorro parou, faltava 50 metros. Incentiva. Vamos na frente e sair correndo. Vamos. Vai pro cachorro. O cachorro tem que estar na frente, né? O cachorro tá na frente. Porque você tem que chegar junto. Você não pode chegar sozinho, né? Não. O cachorro passa primeiro e depois passa você. Sim. Aí você chega. Não. Mas poderia acontecer isso? Ó. Já aconteceu em uma prova. Você tem um pequenininho. Era de um pincher. Ele resolveu parar, faltam 50 metros. Era de um pincher. Já aconteceu. Da pessoa falar assim. Ah, ele não quer ir. A gente não. Põe na mochilinha. Eu pego. Põe na mochilinha. Põe na mochilinha e vai correndo. Já aconteceu da pessoa falar. Ah, eu vou pegar e vou passar com ele. Ok. Então, esse é o canicross recreativo. Sim. Esse é o canicross que a pessoa tá lá pra se divertir. E o que vai classificar uma dupla? Quais são as... Isso. A agressão. Multa, na verdade, é uma desclassificação, né? Multa é desclassificação, perda de tempo, né? O que acontece? O que vai tirar uma pessoa da prova? As regras são o seguinte. Então, o cachorro não pode estar em nenhum momento atrás de você. Tá atrás de você, viu a primeira vez? Porque nas provas nós trabalhamos com estafes. Esses estafes marcam o seu número e qual foi a sua punição. A dupla tá identificada. A dupla tá sempre identificada. Mas o estafe tá o tempo inteiro já olhando? Vocês não ficam em nenhum momento sozinhos lá? Fica. Em momentos sozinhos, fica. Mas aí também existem os outros praticantes. Ó, número tal aconteceu. Isso. Então, não pode. Cachorro atrás, em primeiro lugar, perde tempo. Em segundo lugar, segunda punição, viu por duas vezes, desclassificação. Então, ele passa, mas se de repente pegou pódio, não vai subir no pódio. Mas ele maltratou o cachorro nesse inteirinho. Nesse sentido dele tá correndo à frente e puxando o cachorro, ele maltratou o cachorro. Isso não é canicross. Sim. Outra coisa, agressão verbal. Vai, fulano de tal! Fidelidade. Grito muito alto. Uma coisa assim de, a gente já viu pessoas que, ah, o cachorro não quer, quer que corre mais rápido, pega um galho, fica batendo na corda, assim. Te corta. Ai, pelo amor. Não, isso daí é desclassificação na hora. E se uma dupla interferir na outra, foram com uma conduzante ética, também rola isso? Como assim interferir? Você ia atrapalhar o seu concorrente. Você dá uma empurrão. Você pega a sua guia, fica dizendo, atravessar da pista, estica, o cachorro fica ali, fica aqui, o cachorro passa, não. Você tá meio, dá uma cutucada, dá uma ombrada, dá... Se a pessoa, se o juiz ou o staff vir, achar que houve, é feito... Dá um gritão, sabe que o cachorro é reativo, fazia alguma coisa, dá um barulho, sei lá. Pra gente passar, a gente precisa avisar. Então, a gente precisa sempre avisar, passando à esquerda ou passando à direita. E isso a gente vai falar em voz alta. Claro. Né? Então, até aí tudo bem. Tá, mas aí vai acontecer o que falou qualquer. Você tá passando à esquerda, o cara não ouviu, o cara falou o que você não falou. Aí deu um que... Quem que vai resolver isso? Já aconteceu isso. Tá, gente? Uma pessoa bem polêmica. O que que aconteceu? Bom, o cara não avisou, não sei o que, os caras trombaram lá. É, não, não. A pessoa não me avisou, então, ó, passou sem me avisar. Passou. Deu trombão? Não. Cachorro deu encontrão? Não. Então segue a vida. Sim. Normal. É feito uma conversa... Mas se houve encontrão, quem vai resolver isso aí? Diretoria da organização da prova. Chegou na linha de chegada, tem um juiz lá. O juiz fala assim, Andréia, e aí, aconteceu alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Mas peraí, aconteceu um fato. Daí o cara te passou. Você não ganhou. E ele ganhou. E ninguém viu. Como é que ele vai resolver isso? Se uma pessoa falou, é chamada a outra pessoa que foi dito e vão ficar os dois. A palavra de um controlo. A palavra de um controlo. E a organização da prova é que tem que deliberar. Não, mas teoricamente o cara que passou na frente é melhor, né, cara? Se o cara não quer ser ultrapassado, ele corre mais. Ah, mas eu posso te dizer. Não, por exemplo, deu um controlo nela, ela caiu, levantou e ele ganhou. Sim, tá. E ninguém viu. Ah, mas acho difícil não ver isso, né? Não acontece isso. É porque assim, eu não sei, as provas que eu vi me corrigem já tiveram errado, tá? Acontece. Tem alguns desníveis e tem os staffs em posições estratégicas, que dá pra olhar uma boa parte da prova, pelo menos nas que eu fui. Não sei se são todas assim, né? Então, acho que dá pra ver, né? Gente, eu vou dizer, nós atletas de Canicross, é tanta união, mas tanta união, que nunca aconteceu esse tipo de coisa. Já aconteceu assim, o cachorro é um pouco reativo e foi pra cima do meu. Isso também é passível de punição. Então, as regras. Não pode ter encontro de cachorro com cachorro, nem de tutor com tutor, humano com humano. Você tem que avisar quando você estiver passando. Você não pode xingar, bater, sei lá, evitar que o seu cachorro tá lá querendo fazer as necessidades, tá correndo, apertou, quer fazer o xixizinho, cocôzinho. Tem que esperar ele fazer. Você não pode ir carregando com o cachorro fazendo xixi ou fazendo cocô. Então, isso tudo é passível de punição. Mas para pra fazer cocô também, toma punição? Não, não para. Você tá perdendo o tempo. Não toma. Você só perde. Não, não toma punição se você falar... Então vai, né, meu filho? Tá, mas se for no meio da pista ali, aí fica um cocô e os outros vão passar. Não pode recolher. Porque se você para... Mas é uma beleza, né? Não, eu sei, mas os outros competidores vão passar e vai dar um rebosteio. Você tenta pegar um pauzinho e... Tá. Entendeu? Mas eles nunca fazem assim no meio. Não, não. Eu tô só perguntando. Tá bom. É, porque assim, o que você não pode fazer é pegar o saquinho, porque a gente corre com um saquinho de cocô. Pegar o saquinho, recolher... O que ele não pode fazer? Atrás. Porque você atrapalha quem tá vindo atrás. Porque às vezes você corre single trail, você corre onde só passa um. Entendi. E aí você tá recolhendo com o povo. Entendi, 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 entendi. Então é isso. Mas isso tudo é passível de punição se de repente o staff, conversando com o organizador da prova, conversar, organizador, juiz, eles é que deliberam tudo. Ou seja, só usando o juiz, da partida só? Da partida, fiscalização e pegar, ó, aconteceu isso. Ah, ele vai julgar os casos. Isso, exatamente. Ele vai ser bem atípico. E ele também vai dizer, se de repente o seu cachorro tá todo enroscado na guia, na hora de você for correr e tal, ele vai dar a ordem de você acalmar o seu cachorro e depois você vai. Mas esse negócio do bem-estar é super importante. Na verdade, então o cachorro, ele vai correr no ritmo dele, né? Sempre à frente, então vai estar sendo puxado. E mais do que, se ele pode parar qualquer momento pra fazer xixi-cocô se for necessário. Pode. E não tem penalização nenhuma, na verdade. Então só vai perder tempo. Mas ok, o cachorro não sofre mesmo. Qual que é a crítica? Eu não consigo entender a crítica. O que as pessoas precisam entender é que é uma corrida é dele. Que o cachorro não pediu para estar lá. O meu pede, tá? Por e-mail. Ah, manda um e-mail. O meu pede. Abre o guarda-roupa que tem os equipamentos dele. Você tá forçando o coitado que deveria estar no sofá. Eu acho que a prova tinha que contratar um telepata pra perguntar pra cada cachorro. Não tem canal de TV pra cachorro agora? Sim, né? Ele deveria estar no sofá vendo televisão. Tem mesmo, né? Aí ele vai ver o cachorro correndo na natureza. E aí eu falo, nossa, como eu queria estar aí. Se ele falar, como eu queria estar aí, aí você pode levar ele. Gente, a prova é feita pra ele. Se ele quer tracionar, ele vai te puxar. Se ele quer trotar, você trota. Se ele quer só andar, você anda. Por isso que o ritmo que indica é ele. Se ele quiser só andar e aí o condutor tá no ritmo, ele, ok, vai ter que, é o cachorro que limita, né? Mas às vezes é o oposto, né? No meu caso, sou eu que limito o cachorro. Não é? E aí eu quero andar e o cachorro, tudo bem. Ele pode continuar andando, só que lá na frente. É isso. Sempre. Mesmo na caminhada, ele não pode ficar pra trás. Sempre na caminhada. O pessoal pode andar se ela quiser. Muito. Tem muita gente que corre na largada pra tirar aquela foto linda da largada. De todo mundo correndo e depois anda. Eu ia dar mais uma andada forte lá. Não foi de propósito, mas foi o que aconteceu comigo. Na largada, no final, eu também tenho uma esforçada. Eu vejo a sua foto de boa lá. Lá a gente tem a turma do caminhou, caminhou. Porque aí começa na descida, tá todo mundo lindo. Aí na hora que começa a subida, o pessoal já escuta lá na frente. Caminhou, caminhou. Aí começa a dar na caminhadinha. E você canicross também. O cachorro tá à frente. Você tá acompanhando o ritmo dele. Deve ser bem legal. Deve ser bem legal. Se você fizer, que nem eu faço caminhada na fazenda, que eu ando cinco, os cachorros ando dez, né? Mas é legal. Pra fazer uma caminhada de dez quilômetros, com o meu cachorro ali, porque ele já tá acostumado. E eu vou andar e ele vai ficar um pouco na minha frente. Boa. Né? Muito legal. Dá pra fazer uma prova de caminhada legal. Existem as caminhadas junto com as provas. Aí não tem regra, né? Óbvio. Mas existem sim as caminhadas. No caso, você perguntou... Pega a pessoa mais idosa, a pessoa mais gordinha, né? Pega e vai lá caminhar. Sim. A maneira também de começar o esporte. Sim. Ah, eu tenho um cachorro que é extremamente ativo. Eu não consigo correr muito no ritmo dele. Você vai ter que aprender ou você troca de cachorro. Porque o ritmo é ele que dita. Você falou uma coisa interessante. Tem uma pessoa que tem um apartamentinho. Tem lá um bónder, um braco, sei lá, né? Ou seja, um whippet. E aí o cachorro corre muito mais que ela. Ela não vai ter outro cachorro. Mas ela pode começar a fazer caminhadas. Por falar nisso. Senão ela não vai aguentar correr com esse cachorro nunca. A gente já falou que todas as raças podem competir. Inclusive o sem raça, né? Mas quais são as melhores raças? Quais são as raças que vão melhor no esporte? Eu posso dizer pra você... Aqui no Brasil e mundial. Então, eu posso dizer pra vocês, entre melhor raça, pode ser... Qualquer uma pode ser campeã de canicrosa. Eu vou dizer as raças que são campeãs hoje. Tá. Braco alemão no mundo. No mundo, o braco alemão... O braco alemão, greyster... O que é greyster? É um greyhound com whippet. É um sem raça, só que tem as raças misturadas. Igual o... Coisa falou lá do Chile, que tinha misturado também husky com border. Isso. Eu sei seu nome, mas é isso aí. É. É, eles colocaram esse nome, greyster, que é o nome da raça que eles criaram. Greyhound deve ser bom isso aí também. Braco alemão, se você coloca lá campeonatos internacionais de canicrosa, o que você mais vai ver é braco alemão. Os malinoás, né? Malinoás aparece bastante. Então, cavalões, só que loucos demais pro canicrosa, vamos dizer assim. Os borders vão bem? Não temos borders, assim, que são tão bons no canicrosa. Eles até iniciam no primeiro quilômetro, assim, com aquele gás, mas eles não... Passou com o velho e a lá já era. É. É porque na verdade é um esporte de resistência, né? Muito. Mas o border de pastoria, assim, deve ter clãs que por algum motivo são melhores, né? Sim. Então, vamos lá, braco, esse tipo greyhound. Braco, greyster, malinoá. Malinoá, pointer. Pointer o quê? É, braco é. É, que são ali a sete, né? Esses apontadores, eles geralmente são muito bons. Ah, vai malando. Do grupo sete. Isso, sim. Então, são os pointers mesmo. São, são os pointers mesmo. O meu é um braco alemão e a gente tem um sem raça que a mãe era perdigueiro e o pai, a gente não sabe quem foi. Então, esse que é indicado. Setters, vão bem? Então, o problema é que eles não são tão resistentes, que nem border collie. Tem muita gente correndo com border collie porque eles têm muita energia, mas... E porque tem muito border collie também, né? Porque tem muito. É, o cara tá com border collie no louco, não vai correr com ele. Saiu o Golden Retriever e entrou o border collie agora, né? Então, tem muito... Não, o Golden continua. Ainda, né? É verdade. Tem muito border collie correndo. Ele, não é que eles não são bons, mas quando a gente busca cão que te traciona e que te traciona todo o percurso, eles já não gostam tanto da tração. Entendi. Eles até tracionam, mas depois eles cansam mais rápido, vamos dizer assim. Tá. E a gente tá falando só de raças grandes, raças médias. Tem um que se destaca? Uma pessoa que fala, puta, eu queria tanta, mas eu não quero ter um cavalão em casa. Eu não quero ter um buraco. Eu quero ter um cachorro menor. Qual que se destaca das médias? Gente, tem até Yorkshire. Pitbull vai muito bem. Ah, está forçado do terror. Os staffs. Nossa, a gente tem staffs lá que são maravilhosos. Eles são muito focadinhos. Fortes, né? Muito fortes e resistentes. Então, eles seriam uma raça que eu indicaria. Legal. E os pequenininhos também, por que não? Eu tenho uma Lulu da Pomerânia, uma Spitz, a Queen. Legal. Ela pratica Canicross. Lógico que a tracona é muito diferente, mas tracona, né? E o percurso muito mais curto. Ela não vai participar de uma prova de 5 quilômetros. Mas ela vai correr lá 500 metros, 1 quilômetro e vai bem. E Jack Russell? Jack Russell, a gente tem Jack Russell lá. Eles são, assim, extremamente elétricos. Qual que é a pegada de cachorro pequenininho e médio, assim? Eles não vão ter a força pra te tracionar. Então, você vai cansar. E aí, você vai começar a segurar ele. Entendi. Entendeu? Então, assim, por que o Border Collie não se destaca tanto? Porque eles têm que te tracionar tanto. E muitos deles não têm aquela pegada de conseguir te puxar. Tem que ter um Border Collie grande. Tem. Aí, eles cansam mais rápido. Então, os pernaltinhos se dão melhores, assim, né? Que tem uma proporção mais alta do que mais quadrada. Quando se fala... Aí, você fica mais cômodo você também. Sim. Muito mais cômodo. Quando você pensa em alta performance, quando você pensa em, ah, eu quero participar de um campeonato mundial, são dessas raças que a gente tá falando. E a gente falou tanto da idade, né? A gente falou 9 anos. Você falou de 11. 11 anos, uma Border. Tá. O mais velho aqui do Brasil foi isso, 11 anos. Do nosso grupo, que eu tenho conhecimento, ela ainda pratica. Enquanto o veterinário falar que tá ok, vai, tudo bem. Enquanto o veterinário falar que tá ok... É muito de indivíduo, tá, gente? Eu falei aqui de raças e tal, mas vai muito de indivíduo. Eu conheço o Braco Alemão, que não gosta de correr. Eu conheço o Border Core, que não gosta de correr. Vai muito de indivíduo. A minha labradora, que foi a que a gente iniciou, ela teve que parar no Canicross com 9 anos. Então, tá vendo, essa outra com 11 anos já começa, ainda continua no Canicross e a minha com 9 teve que parar. A Nadine tá correndo ainda? Nadine corre. Nadine foi minha cliente de adestramento, depois de agir, ele foi pro Canicross. A Nadine, ela não tá, assim, participando de provas de Canicross, mas ela ainda corre com os cãezinhos dela. Ela tava correndo com a SRD, que é a Nala, e tem a Tina, que era uma Whippet. Isso. Ela corria com a Whippet, né? É. Ela corria com a Whippet, ó. Ela corria com a Whippet. Ela continua correndo com as duas, agora só bem recreativo e ela não tá mais aqui no centro. Ela se mudou pro interior. Ah, legal, não sabia. Mas ela tá... Um beijo pra Nadine, não sei se ela vai assistir. Beijo, Nadine. É um... Ela tá correndo trail agora. Legal, legal. E o Whippet vai bem, então? Os galgos? Então, vai, só que você precisa ser muito boa pra acompanhar. Ou muito bom pra acompanhar. Porque se você deixa com que ele te tracione um pouquinho mais, ele cansa mais. Sim. Então, entra na mesma linha. É. Quando você tem um cachorro maior... Mas o Greyhound é grande, hein? Pra caramba. E é forte, né? É. Pra caramba. Eles têm as pernas enormes e são muito fortes. Sim. Isso é bom pro tutor, porque não é que você não se esforça, mas você tem uma ajuda nele. Ah, é, pra acompanhar. Entendeu? Agora, quando você tem um cachorro, um Whippet, um Jack Russell, você já não tem a ajuda dele. Aí, são as suas pernas que tem que ir. Aí, o cara tem que ser muito bom. Sim. Legal. Muito bom. Bom, acho que a gente falou de tudo, né? Bastante. Tem alguma coisa que você acha que a gente ia ter falado, que a gente não mencionou? Eu acho que foi tudo, né? Muito legal. Você deu todas as suas mídias aí sociais? Ah, você falou tanto do AB Cães, mas você não falou dos seus. Ah, no meu Instagram. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Andréia Chácara Ribeiro. Andréia com I. Lá eu tenho bastante dicas, tenho vídeos de como eu iniciei no Canicross, tenho provas minhas de Canicross. Bem legal, bem legal. Muito bom. Espero que a galera tenha gostado, porque a gente gostou. Ah, não. Lembrei, a gente não falou muito do Bike Journey. Ah, vamos falar do Bike Journey. Rapidinho, então. Vamos lá. Bem rapidinho? Pode ser? Não, não. Dá tempo, dá tempo. Vamos lá. Então, Bike Journey é o seguinte. É a corrida, só que com a bike. Existe um equipamento que precisa ser colocado na bicicleta. Ah, está mostrando aí. Olha que bacana. Ah, é a Marina e a Liv. Então, a Marina lá está de capacete, óculos, luva, que isso é obrigatório para quem está pedalando com o cachorro. Viu que é joelheiro também. Fácil. Fácil. É verdade. Foi aí que eu cheguei a 42 km por hora com o Woody. E aí, o cachorro está usando o arnês, como no canicross, normal, tem a guia elástica, só que além da guia elástica, existe como se fosse uma haste que parece uma varinha de pescar. Ela tem essa flexibilidade. Que fica presa na bicicleta. Então, essa haste fica presa na bicicleta para evitar que a guia chegue perto. Ah, que a guia não enrosque na bike. Na roda da bike. Então, a haste, ela tira a guia da roda e depois é que vai a guia elástica. Legal. E aí, o bike journey são menos quilometragem. Então, no bike journey são aproximadamente 2,5 km, 3 km, porque a velocidade é absurda que eles chegam. Então, menos velocidade e são pouquíssimos praticantes de bike journey aqui. É mais difícil mesmo. É, porque tem que ter uma bicicleta bacana, você tem que ser destemido. E tem que trabalhar. Você vai treinar aqui na cidade e vai tomar uns tomassos. É mais caro. Tem que ter a bicicleta, tem que ter um material. Você não pode treinar numa ciclovia, porque se o cachorro ele se desvia e é tragédia. Então, o bike journey é um pouquinho mais... É mais difícil de você conseguir ser um adepto, né? Exato. Mas é muito legal, né? Mas é uma delícia. Eu pratiquei, tenho treinado, fazer... Não, mas deve ser legal, porque você está num ambiente mais que tem... Você pode, né? Você pode desfrutar disso aí, é legal. Você está numa fazenda, você está num campo, né? Uma bike, um cachorro... E aí, já entra naquele esquema. Eu estou lesionada ainda, né? Não posso correr, mas estou liberada para pedalar. O meu cachorro precisa treinar. Como que a gente treina? No bike journey. Então, eu acho que a necessidade faz, né? Então, a pessoa que tem a necessidade, não consegue correr, mas tem um cachorro que é extremamente forte, que quer correr, faz a bike. Eu acho que no bike, no bike journey, deve ser mais importante ainda a questão do comando devagar, né? Uh! Porque... E as curvas, né? As curvas, sim. Porque você fala para ele direito, ele vai para a esquerda, aí você está indo para um lado, ele para o outro. Aí, fica uma árvore no meio. Ah, é! E as outras passagens também, como que é? Um pouco mais complicada, né? Porque você não consegue puxar e segurar o cachorro. Então, é por isso que o domínio na bike tem que ser excepcional. E, principalmente, o domínio de comandos de direção para o cachorro. É mais complicado. É muito... Não pode também pegar o cachorro e sair pedalando e achar que... Não, não pode. Tem que treinar bem. E um cão que faz misto o canicross e o bike journey, o que você acha que deve ser... Que competições de bike journey devem ser menos comuns do que as de canicross? A gente faz junto com o canicross. Toda de canicross tem bike journey? Tem. Não, não toda. Vai ter. Quando tem adepto, que a pessoa pede, ah, eu queria correr bike journey. A gente introduz o bike journey também. E pode praticar o cachorro, um cachorro, o mesmo cachorro, praticar os dois no mesmo dia. Desde que não ultrapasse os oito quilômetros limite... No total. No total. Então, ele faz dois quilômetros de... De... Bike journey. E cinco quilômetros de canicross. Ele pode participar. Legal. E aí tem um intervalo entre um e outro? Larga primeiro o bike journey, porque é muito mais rápido. Voltou do bike journey, a pessoa que correu o canicross com o bike journey, corre por último. Então, o tempo da largada do canicross, dá uns quinze minutos, é o tempo que eles descansam e se preparam para largar para correr. E pode ser dupla diferente. Um cachorro faz o bike journey com uma pessoa, com uma dupla, e o canicross faz com outra. Outra competição, na verdade. Pode ser outra competição. Aí a pessoa, o cachorro, não conta para premiação. Eu acho isso errado. O cachorro, ele sobe no pódio com a gente, mas se foi você que fez o bike journey com o meu cachorro e o canicross ele fez comigo, você sobe no pódio no bike journey e eu subo no pódio com o canicross. Então, é pelo humano, não pelo cachorro. Não é o cachorro só que sobe, que ganha. Legal. Boa, bem legal. Muito bom. Andréia, sensacional. Muito obrigado e espero, torço mesmo para esse esporte crescer. E acho que a gente está à disposição, né, Dan? Se precisar do que você precisava da gente, divulgar eventos. Manda para a gente que a gente está à disposição para ajudar vocês. A felicidade que eu fiquei de vir aqui falar desse esporte, de tirar as dúvidas, desmistificar esse negócio de canicross, maus-tratos. Não, eu estou muito feliz de falar com vocês. É, e a gente, não sabe, o Gustavo ainda tem um pouco de contato com ele, para mim é bem legal. Eu mexo com esporte e tenho um monte de dúvidas sobre o canicross. Espero que as minhas dúvidas tenham sido dos espectadores aí, né? E se tiver mais dúvidas, por favor, procure-me também no Instagram, né? Pode conversar com a gente, a hora que quiser. Muito bom. Andréia, muito obrigado. Prazerzão. Obrigada, foi um prazer enorme. Mais uma boa. Pessoal que está em casa, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, você que está assistindo aí. Tem um monte de gente que está assistindo e não se inscreveu. Se inscreva, porque isso é o nosso reforço positivo para a gente continuar trazendo gente especial como a Andréia. E curte o nosso vídeo. E se puder comentar, nem que seja um, puta, legal, gostei, bacana, gostei demais, ou não gostei. Se não gostou, você só não curte. Você curte se gostou, se não gostou, deixa quieto. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais. Valeu. Boa. 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 Obrigado.